Boa noite. Vamos para mais uma aula do nosso módulo hoje para concluirmos essa primeira parte do nosso módulo. Na aula passada, nós vimos sobre introdução à geografia falando sobre as categorias e hoje vamos introduzir um pouco mais sobre a questão da cartografia, a questão das coordenadas, esses aspectos fundamentais. Certinho? Então vamos lá, deixa eu abrir o meu slide aqui. Vou compartilhar com vocês. Vou conferir se ele está... Já vou abrir. Vou compartilhar a minha tela. Vocês? Ótimo. Está aí a nossa abertura. Vamos continuar com o nosso módulo 1 hoje. E o nosso tema hoje vai ser um tema aí que é muito importante na geografia. Inclusive é aquele tema assim que, quando fala do conteúdo, da disciplina, a primeira coisa que vem em mente de muitas pessoas é a questão dos mapas, né? Ou seja, a cartografia, né, que é chamada essa ciência de confeccionar mapas, ela é considerada a linguagem da geografia. A linguagem, por meio da... A ciência geográfica, ela tem essa capacidade de... Essa comunicação dela, tanto com as pessoas, essa transmissão do conhecimento, ela é muito feita a partir da cartografia. E da mesma forma que aquelas categorias que eu apresentei na última aula, elas são importantes, a cartografia também é, né? Ela está muito relacionada com aquelas categorias, né? Ela vai ser uma forma de demonstrar todas aquelas categorias, tanto o espaço, o território, a região, o lugar, também o lugar, território, espaço, região. E a paisagem, elas vão ser representadas, né? Nos mapas. Porque todos nós aqui já entramos... Sempre estamos aí com... De alguma forma, temos contato com mapas, certo? É muito comum no nosso cotidiano. De diversas formas, seja pela internet ou impresso. E essa capacidade, né? De interpretar esses mapas, que nós vamos aprender aqui hoje, é o significado. O que significa, né? De onde surgiu isso? De onde que vem essa ideia de tentar representar o nosso espaço em um plano? No caso, numa folha de papel, ou seja, numa madeira também? Ou seja, essas superfícies planas, né? Independente do que seja, o mapa, ele pode ser representado nessas partes, certo? E a cartografia é essa grande ciência, né? Que muitas vezes ela vai até além da geografia. É tanto que existe, hoje, engenharia cartográfica, né? Que é uma área de estudo aí que vai desenvolver vários mapas. Vai ter um desenvolvimento, assim, muito mais avançado, né? Matematicamente falando, na engenharia cartográfica. Existem vários engenheiros cartógrafos. Ou seja, é uma disciplina, sim, é uma dimensão que se desenvolveu de uma forma ao ponto de surgir uma engenharia que trate-se disso. Certinho? Mas aqui nós vamos ver da nossa forma aqui, da nossa leitura mais geográfica sobre os mapas e a cartografia, né? Como que nós vamos utilizá-los, pra quê? Pra aprendermos, pra podermos agregar no nosso cotidiano, pra podermos conseguir responder questões, né? Nas provas aí, sobre... Nas diversas provas aí, sobre esse conteúdo. E a partir disso... Deixa eu ver só... E a partir disso, nossa conversa vai andando aqui, certinho? Vamos desenvolver aqui nossa conversa. Vou falar um pouco do processo histórico, da criação dos mapas, da cartografia. Vou falar da nossa atualidade, como que se utiliza, como que ele está presente no nosso cotidiano. Que não é de forma, assim, rara, né? Como eu disse. Vocês vão compreender a partir do momento. Primeiramente, a pergunta que se faz é... O que é o mapa? O que é o mapa? Tá saindo um pouco cortada a imagem? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu só ajeitar aqui, gente. A pergunta que fica é essa. O que é o mapa? Grande pergunta, né? Basicamente, o mapa, ele corresponde que... Foi o que eu disse. É a representação gráfica de um espaço real em uma superfície plana ou papel. Ou seja, não precisa ser necessariamente um papel para representar o mapa. A tela do seu celular, que ela é uma superfície plana, e por meio dela se representa mapas. E essa tentativa aí de pegar o espaço real, né? Que é o nosso espaço, e trazer para essa superfície plana para facilitar a nossa compreensão do espaço. Ou seja, pensa se nós chegássemos em um lugar e não tivesse um mapa, um lugar assim, seja um lugar mais isolado, um lugar mais... Uma própria cidade mesmo. Pensa o que seria. Nós não teríamos o quê? Um norte, né? Pensa, nós sempre temos um norte, assim, para podermos direcionarmos, checar os locais que nós desejamos. É fundamental, né? E aí, eu tenho a foto de quatro mapas, só para representar. Porque existem diversos tipos, né? Ele pode ser de diversas escalas. Eu falo para vocês, assim, com toda certeza que existe o quê? É uma infinidade de mapas. Você pode produzir um mapa de várias coisas, seja, por exemplo, o mapa mundi, né? Mais amplo. Da mesma forma, você pode produzir um mapa do seu bairro. Um mapa da sua própria casa, né? Que muitos chamam de planta. É uma escala menor, mas acaba que aborda essa questão, né? Da localização, dessa representação, dessa realidade em uma superfície plana, para facilitar, né? O nosso entendimento de mundo, o nosso deslocamento. E essa cartografia está aí, né? Essa linguagem. Eu sempre falo que a linguagem, a geografia, a linguagem no sentido de como se fosse um idioma mesmo. Ou seja, dessa disciplina, né? A geografia, ela vai ter essa comunicação com a gente por meio dessa linguagem, né? Como se fosse um idioma dela, são os mapas. E a análise que eu faço é mais ou menos essa, para trazer essa importância aqui dessa leitura cartográfica, né? Que os mapas apresentam. Nessa primeira foto aí, nós temos aqui o mapa do Brasil, né? Aquele bem conhecido de todos nós, que está ali as 26 estados, né? E o Distrito Federal. No segundo mapa ali, nós temos o estado de Goiás, né? Em suas micro-regiões. Por isso que ele está bem diverso, assim, as cores, é porque ele está classificado em micro-regiões, né? Que é uma classificação regional que nós temos aqui, né? Inclusive, tem várias, né? Essa é uma delas. Essa é que você está apresentando aí. O terceiro mapa é a cidade de Goiânia, né? Para delimitar a ação ali do município. Aí tem vários detalhes. Tem as rodovias. Não dá para ver aproximado, mas é basicamente isso que está mostrando. E o terceiro. Boa noite, Aline. Tudo bem? Começamos aqui a falar sobre a cartografia, né? Vamos fazer uma introdução aqui no módulo 1, né? Nessa nossa segunda aula. E o último mapa ali, que nós temos, é o setor central. Setor central. Aqui, no caso, o setor central, né? De Goiânia, né? Aqui está a representação da Praça Cívica. Aqui está a Avenida Araguaia, Avenida Goiás, Avenida Tocantins e Avenida Paranaíba. Ou seja, acabamos de observar aqui diversas escalas, né? Que podemos trabalhar essa questão da cartografia. E essas foram só algumas delas, né? Como eu digo, é uma infinidade. Você pode fazer um mapa, vamos supor, um mapa do seu bairro, como eu disse, né? Das pessoas que... Criar diversos mapas. Ou seja, das pessoas, vamos supor, das zonas do seu bairro, você pode criar um mapa. Por exemplo, das áreas mais movimentadas. Você cria um mapa a partir de tudo. Certo? E outra coisa, assim, também, que nós, geralmente, na geografia, gostamos de classificar muitas coisas, né? Às vezes, porque sempre existe, por mais que a geografia humana, a geografia física, né? Que foi o que eu falei na aula passada, elas... Acaba que nós separamos, né? De certa forma, mas elas estão sempre juntas, né? Estão sempre precisando uma da outra para fazer as compreensões de um mundo mais detalhado, detalhadas, mais assertivas. Mas, como em vários outros aspectos aqui, nós gostamos o quê? De separar. A gente sempre se separa nesse sentido de ajudar a compreender, certo? Mas os fenômenos acontecem juntos. E na cartografia, existem dois tipos de mapas básicos, assim. Que é o que são mais utilizados aí, os que mais estão nas provas, é os que mais temos contatos, né? Principalmente em provas, assim, em Enem, em vestibular, em concurso público. Por exemplo, esse primeiro mapa aí, ele representa o mapa físico. E o segundo mapa representa o mapa político. O que é que é o mapa físico? Como vocês podem observar, ele está mais relacionado com os aspectos físicos do... do território, do espaço, né? Olha, você observa aqui esse mapa, você vai ver o quê? Que essa parte mais escurinha aqui, ó. Eu não... Eu poderia detalhar melhor ele para vocês poderem ver. Eu vou tentar aqui. Vai ficar bem melhor para a gente compreender. Certinho? Não, não consegui. Mas esse mapa físico, ele tem vários elementos aqui. Por exemplo, relevo. Você pode observar aqui essas partes mais laranja aqui, ó. Mais laranja não, mas marrom. Elas representam o quê? As altitudes mais altas. Essa parte mais verde representa o quê? As planícies. Está representando o relevo, né? Estou identificando o relevo, o mapa para mostrar para vocês, que é o mapa físico. As partes mais verdes aqui, ó. Planície do Amazonas. São as partes mais baixas, né? As planícies. E as outras partes são planaltos, depressões. Aqui, ó. Essas partes aqui do Brasil são as partes mais altas. Essas mais escuras. As amarelas são ali. Está entre o planalto e as partes mais altas. Mas as partes mais baixas são essas aqui, ó. O Pantanal, ó. Bem aqui, verde, ó. Essa região aqui, ó. Da Argentina, do Paraguai. Que é o mapa da América do Sul, né? Um pedaço, assim. Ou seja, o que mais que temos aqui? Além de altitude, de altimetria, né? Que é o mapa que representa o relevo. Temos o quê? Também os rios. Olha, bem detalhado aqui. Conseguimos ver aqui o rio Amazonas, ó. Esse grande rio aqui, que é cheio de afluentes. Todas essas... Tem uma infinidade de rios, né? De bacias hidrográficas. Esse mapa aqui, mais detalhado, ele ficaria melhor. Mas o que eu quero mostrar é que esse mapa, ele é um mapa físico. Porque ele é um mapa que representa aspectos da geologia, por exemplo. Da formação das rochas, o mapa, né? Do Brasil tem vários mapas geológicos do Brasil. Ele mostra, em cada regiãozinha, qual que é o tipo de rocha que está ali. Qual foi o tipo de formação rochosa. Tem mapa de bacias hidrográficas, separadamente, né? São as grandes conjuntos de hidrografia que compõem o território. Tem mapa de universidade. Mapa de relevo. Mapa de lago. Mapa de rios demais. Ou seja, esse aqui é só um exemplo que eu estou falando. Porque os mapas físicos, eles vão tratar isso. E os mapas físicos, eles costumam tratar também a questão do clima, né? Os mapas de clima são bem relacionados com os mapas físicos também. E a diversidade, infinidade. Infinidade, não? Se for para começar a falar que os mapas físicos... E geralmente tem o mapa político também, né? Que é o mapa mais humano. Esse aqui, o mapa político, ele é o quê? É aquele mapa que delimita o território do estado, ou do país, ou do continente. Esse mapa que delimita. Ou seja, aqui temos os estados brasileiros, né? Todos delimitados. Ou seja, é o mapa político. As capitais. Ou seja, é o famoso mapa, assim, o mapa do Brasil, né? Que é mais conhecido aí. É o mapa que mostra os estados e as regiões também. Enfim, tem uma diversidade de mapas. Mapa de população. São ótimos para explorar. Por exemplo, porque, como eu disse na geografia, nós importamos com o local, né? A localidade. E nada melhor do que o quê? O mapa para nos mostrar onde estão aqueles locais que nós queremos saber as características. Seja elas econômicas, seja elas de escolaridade, de renda, por exemplo. Seja ela de mortalidade infantil, seja ela de salário das pessoas. Ou seja, o importante, o que importa muito aqui para a gente é a localidade. Onde está localizado? Por exemplo, eu pego a informação de população negra. Existem vários mapas de população negra no Brasil. Eu posso mostrar para vocês. Ou seja, foi tudo mapeado, certo? Tudo é mapeado. Se eu quiser o mapa de renda per capita, ou seja, renda familiar per capita, né? Quais são, por exemplo, os estados do Brasil que possuem as maiores rendas per capita? Eu vou te dizer quais são. No mapa, possivelmente, vai estar destacando São Paulo, Distrito Federal. Ou seja, basicamente assim. E o mapa, nós vamos falar mais para frente, ele é composto por várias informações, né? Vários elementos que possuem, um deles é a legenda. Todo mapa tem que ter uma legenda, senão a leitura fica difícil a compreensão. Os mapas tem que ter o quê? Escala. Os mapas tem que ter título. Ou seja, existe todo um processo para a elaboração do mapa e para facilitar a nossa leitura, certinho? Uma coisa que eu sempre, assim, gosto de ressaltar, para não deixar dúvidas, é essa diferenciação básica aqui. Boa noite, Deusa. É essa diferenciação básica, porque muito se confunde o globo terrestre, essa representação do globo, que temos aí, em diversos locais que observamos, para facilitar a nossa compreensão, ele é diferente do mapa, né? Porque o globo, como falamos lá atrás, o mapa, ele representa o quê? É uma tentativa da representação do espaço real, ou seja, nosso espaço real, em uma superfície plana. O globo terrestre não é isso. O globo terrestre é uma tentativa aí de mostrar o globo mesmo, ou seja, não é o mapa o globo terrestre. Isso é importante de se ressaltar. É uma diferença bem grande entre os dois. Ou seja, o mapa está sempre relacionado com o quê? Superfícies planas. A forma com que você reproduz o globo terrestre, tem essa forma na nossa superfície plana. Aqui está alguns exemplos de elementos do mapa, né? Quais são os principais elementos aí que compõem o mapa para facilitarmos. Aqui eu trouxe um exemplo de mulheres na população economicamente ativa. A população economicamente ativa é aquela população que está na idade ali do trabalho, né? Na idade que seria ali dos 18 anos aos 65, 62 anos. Ou seja, até aposentar, né? São a cidade, ó, escolhi um tema muito específico, né? Para trabalhar o mapa, ou seja, para descobrirmos o quê? Onde? A localidade, né? Onde que estão as mulheres? Onde? Qual o estado que possui as mulheres que a população economicamente ativa maior? As mulheres mais no mercado de trabalho? Qual a região do Brasil? Existem mais mulheres no mercado de trabalho em termos percentuais? Ou seja, essas questões que vai nos responder a cartografia, né? Por meio dessa linguagem, por meio dessa experiência toda. Dessa espacialização, espacializar, ou seja, colocar as coisas nos seus devidos lugares, nas suas regiões, nos seus estados. E esse mapa aqui, ele vai mostrar para a gente, ó, as principais coisas do mapa tem que o título, né? Qual o título do mapa? Mulheres na população economicamente ativa, 2014. Também é importante o ano, né? Para compreendermos melhor. O que mais? A orientação, né? Essa orientação é sempre importante, né? Tem que colocar, assim, o norte, né? Sempre vai estar aqui antecipando. Aqui, não sei se dá para ver direito, mas a escala do mapa é muito importante também. A escala que você está tratando, né? E a legenda. Essas são as principais. Vocês percebem aqui que tem uma graduação, né? Quanto mais clarinho, menor. E quanto mais escuro, mais são mulheres, né? Economicamente ativa, né? No percentual. Como vocês observam esse mapa aqui? Estados como Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Bahia, Espírito Santo, Sergipe. Esses estados mais escuros são os que possuem o maior percentual de mulheres na população economicamente ativa. É, mas está ruim para você, né? Eu vou tentar colocar uma melhora aqui. Rapidinho, gente. Vou achar um mapa melhor para vocês. Vai ficar bem claro. Deixa eu só... Vou tentar achar um aqui melhor. Vocês vão conseguir entender, porque realmente... Realmente ele tem que ter uma qualidade boa para facilitar para a gente, né? Mas eu vou achar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui um mapa com outro tema, que vai ajudar também a gente a compreender. Certo? Deixa eu tentar... Deixa eu tentar... Pessoal, vou ficar devendo para vocês, mas... Logo, logo eu vou encontrar um mapa para mostrar com a qualidade melhor. Certo? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui novamente. É que o meu mapa aqui não está com a qualidade boa mesmo. Ou seja... Eu vou encontrar o mapa com a qualidade melhor, mas basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. É um tipo de mapa que temos aqui. Bem específico, né? Eu vou procurar outros ali e vou mostrar. E em questão das projeções cartográficas, como é feito? Funciona assim, basicamente. Existe em... Isso aqui é uma parte mais assim... Pode soar um pouco mais complexo, mas não é. Por exemplo, existe superfície de projeção. Diversas superfícies de projeção. Uma delas é a plana, né? Que ela vai corresponder aí o quê? É a projeção da superfície terrestre projetada em um plano. O ponto do tocante normalmente representa o polo norte ou polo sul. Nessa projeção, os paralelos e o meridiano são projetados de forma em círculos concêntricos. Ou seja, isso aqui é basicamente um tipo de projeção que ele representa melhor alguma parte do globo. No caso, essa aqui, ela pode ser de três tipos, né? É um tipo de projeção plana. Ou seja, vocês conseguem ver que tá ali o globo e ele vai projetar essa parte plana. É uma superfície de projeção. Nós temos várias, né? Também temos a superfície de projeção cônica. Ou seja, é literalmente um cone. Vocês observam aqui o formato de cone. Ou seja, você pega lá no globo terrestre o formato de cone e você vai projetar ela no sentido plano, só que em formato de cone. Essa projeção aqui, ela é muito utilizada aí também em vários mapas temáticos. É uma projeção cônica, em formato de cone. É um cone aberto. É como você pegar um cone, do jeito que você tá abrindo o mapa. Tirar as informações, né? Representações da superfície e abri-lo. Vai ficar desse formato aqui, ó. Essa é a representação cônica. E essa é a plana. Aqui já mostra basicamente certinho do jeito que eu expliquei. Ou seja, essa cone que ela corresponde, né? Ela é projetada sobre um cone. Literalmente. E ela tem as suas importâncias, né? Ou seja, só que ela acaba deformando, aumenta... Ela acaba deformando algumas partes da Terra, né? Eu vou explicar isso pra vocês. E nem sempre os mapas, eles dizem a verdade. Ou seja, essa projeção é normalmente utilizada em regiões... Pra representar regiões continentais. Porque vocês percebem que ela dá uma deformada aqui, ó. Nessas regiões. Ela deixa ela assim. E além, tem a projeção cilíndrica, né? Que essa aqui é muito conhecida aí por nós. Vocês já viram aqueles grandes mapas múltiplos? Mapa... Aqueles... Mapa múltiplos, basicamente, ele é nesse formato aqui, ó. Aquele que nós sempre olhamos nas escolas, nas paredes aí. Dos locais, né? Quando tem representação. Então, essa aqui é a mais... É a cilíndrica, a mais comum, assim, de representação do mapa mesmo, né? Ela corresponde o quê? A superfície esférica terrestre é projetada no cilindro. Que é o formato cilíndrico, né? E assim, para planificar a área da esférica, a base é utilizada no cilindro. Normalmente, as regiões polares, nessa projeção, são representadas com exagero. Eu vou explicar isso mais pra frente. Esse tipo de projeção, geralmente, é utilizado para representar o globo como um todo. Ou seja, vocês estão percebendo aqui que está mostrando o mundo todo? Diferente da projeção cilíndrica, que ela não mostra o globo todo. Ela é boa para representar o quê? Essas áreas mais continentais. Vocês estão vendo aqui a América do Sul, a África, a Europa. Ela é muito boa para representação continental. Já essa aqui, a cilíndrica, né? Que eu acabei de explicar, que é a famosa projeção do mapa monte, que fica na parede, de diversos locais. Ela é a melhor para representar o globo como um todo. Ou seja, vocês perceberam que essas superfícies de projeções, elas mudam de acordo com a nossa que queremos. Ou seja, se eu quero um mapa que mostra o globo todo, se eu quero um mapa que mostra de forma bem ampla, a superfície de projeção que eu vou utilizar vai ser a superfície cilíndrica. Porque, como vocês observaram na imagem, ela tem uma representação muito abrangente do globo. Certo? Só voltando aqui, algumas partes. Como eu disse, essa aqui é boa para projetar a região dos polos, a região do Equador. Essa é boa para fazer essa projeção muito cônica, né? Boa para representar o quê? Continentes, dar ênfase nos continentes, né? Como vocês veem aí. E, por último, a reprojeção cilíndrica. Por mais que ela acabe achatando os polos demais, né? Ela deixa, ele exagera na representação das regiões polares. Eu vou mostrar um pouco para vocês sobre isso. E, além dos tipos de projeções, nós temos o quê? Os modelos de projeção. Os modelos. Ou seja, para chegar aos modelos de projeção, diversos cartógrafos do mundo representaram, fizeram mapas, né? Porque os mapas, eles foram produzidos. Os mapas, eles produzem. Muitos mapas, né? Que os grandes cartógrafos produziam na época dos... Mais antigamente, né? 1500. E eles projetavam, eles produziam os mapas, muitas vezes, de acordo com os interesses deles. Igual, tem muita projeção que ela fazia o quê? Na época das grandes navegações, né? Que foi, vocês estudam aí na história, por volta de 1500, 1400, afinal ali. Quando os portugueses começaram a botar suas companhias aí de... Para explorar o mundo, né? As Índias, o Brasil. Fazer essa exploração, né? As grandes navegações que tiveram aí esse grande movimento, esse fluxo desses navios, barcos, ao decorrer do nosso planeta. O que é que eles faziam? Muitas vezes, os mapas que eles produziam eram mapas... Eram mapas, eu vou mostrar alguns. Eram mapas, assim, que buscavam tentar diminuir o mundo. Eles botavam a perspectiva de mundo que eles tinham nos mapas. O que nem sempre representava a realidade, né? Porque a função da cartografia é essa, né? Dos mapas, representar o nosso espaço real em um plano. Mas isso é uma questão interessante. E os mapas sempre influenciaram muito no mundo. Por exemplo, tem mapas tendenciosos. Por exemplo, tem mapas aí que representam países maiores. Ele parece ser grande no mapa. Ou seja, o que isso quer dizer? Muitas vezes, em guerras, porque a ideia do país grande, a ideia de país forte, né? Um território vasto, dificuldade de invadir. Ou seja, um grande território requer grandes poderes, né? Ou seja, muitas projeções no passado, elas foram o quê? Tendenciosas. Tentaram buscar aí, distorcer de certa forma, o tamanho real das coisas. É um aspecto que chama a atenção da gente. Aqui temos a projeção de Mercarto, né? Mercarto foi um cartógrafo lá de 1560, né? Muito conhecido. E ele... A projeção que ele elaborou, ela é relacionada com a projeção cilíndrica. Que essa é a última aqui que nós vimos, né? Ou seja, a projeção dele. Ele é basicamente uma projeção aí cujos paralelos, né? As linhas retas e horizontais, elas fazem esse movimento aqui bem reto. Vocês estão observando? É bem reto mesmo. Aqui, ó. As linhas... Tanto as linhas verticais quanto horizontais, elas formam ângulos de 90 graus. Elas são bem retas. Ou seja, nessa projeção do Mercarto, né? Esse grande cartógrafo aí, né? Por volta de mil... Que ele apresentou essa projeção em 1569. Qual que era a tendência dela? Pra você ter noção. Acontecia que a superfície sobre a deformação no sentido leste-oeste e os polos apresentavam exagero. Ou seja, há uma preservação dos ângulos e deformação das áreas. Percebe isso aqui, ó. Olha aqui embaixo. Vocês estão vendo esse grande continente? Isso aqui é a Antártica. O famoso continente de gelo. Olha o tamanho que ele ficou aqui embaixo. Ele parece ser maior. Vocês percebem que ele parece ser maior que o mundo todo? Ou seja, isso aqui não é tendencioso. Ou seja, a Antártica, ela não é desse tamanho real. Ela não tem esse tamanho na realidade. Certo? Isso aqui foi o tipo de projeção que o Mercarto fez com essa tendência. Ou seja, o tipo de projeção que ele elaborou, ele acabou que exagerou muito no tamanho dos polos. E ficou imenso. Isso aqui não representa bem a realidade, né? Todo mundo, assim, tem uma noção. E acaba percebendo isso. Nesse tipo de projeção do Mercarto, né? Que ele foi bem específico aí, né? Certo? Essa deformação que aconteceu. Nós temos também a projeção do Petters, né? Que ela aí, ela mais recente, né? Foi apresentada em 1973, né? Enquanto a do Mercarto foi lá em 1569. O Petters, o Arnold Petters era um historiador, né? E essa projeção dele também representa, né? Aquela cilíndrica, né? É, inspirada na projeção cilíndrica. E ela é equivalente à sua principal característica, o achatamento no sentido leste-oeste. E a transformação no sentido norte-sul. Essa característica dá a impressão de que os países de, em altas latitudes, são menores. Dando destaque aos países menos desenvolvidos. O modelo de Petters. Portanto, conserva as áreas, as áreas, mas deforma os ângulos. Ou seja, o Petters, o que ele queria, basicamente? Como vocês, não sei se vocês sabem, mas existe uma divisão no mundo entre países do norte e do sul. A ideia é que os países mais ao norte, aqui, ó, Estados Unidos, o Canadá, a Europa toda, a Rússia, são países mais desenvolvidos. O Petters, ele buscou fazer uma deformação pra deixar o quê? Esses países mais ao sul, como o Brasil, todos os países aqui da América do Sul, a África, né? Ou seja, países mais subdesenvolvidos, ou muitas vezes até países que têm um alto índice de pobreza, né? Uma grande parte da África. Ele teve uma tendência aí de deixar o quê? Esses países maiores. É aquela ideia, né? O território maior. Ele dá outra ideia pra... Ou seja, essa questão da imponência, o grande território, ele acaba dando uma relevância maior, né? Uma ideia de poder. Antigamente era muito assim, hoje nem tanto. Hoje, você não precisa, pra ter grande poder, ser um território grande, né? Pra ter um poder, sim. Mas o... Por exemplo, essa projeção do Petters, ela era tendenciosa. Ele queria, basicamente, deixar o quê? Esses países mais ao sul, considerados menos desenvolvidos, é mais... Uma área territorial maior, né? E foi o que ele conseguiu fazer. Esse mapa aqui, quem observa, parece que o Brasil é maior que os Estados Unidos. Todo mundo sabe que não. Certo? E aqui temos outro modelo, né? Que é a do Robinson. Que é um geógrafo, né? Que em 1961, ele apresentou essa projeção aí, afilática, né? Mais redondada, né? Representando... Ela é representada o quê? dos meridianos, corresponde por meio de curvilíneas paralelas, linhas e retas. A intenção dessa projeção é reduzir as distorções angulares, o que gera uma distorção mínima sobre as áreas continentais, sendo, portanto, considerada a melhor projeção. Ou seja, essa projeção do Robinson, ela é a melhor, assim, pra compreendermos o espaço, certo? De forma... do tamanho real, de que o tamanho dos continentes, dos países, essa é a melhor projeção, assim, pra fazermos essas análises. Sem dúvidas, né? Como vocês percebem, olha a diferença. Percebe que essa aqui tá um pouco, assim, muito aberta, né? Esses países aí do norte estão bem, assim, da ideia que eles são pequenos, mas não são. Por exemplo, o Canadá é um grande país. Olha aqui onde ele tá. Certo? Diferente dessa, né? Que já representam o tamanho real. Ou seja, quando estudamos aí, o globo terrestre, estudamos nos livros, na internet, essas são... Esse aí é o mais utilizado por nós, né? Pra aprendermos vários aspectos. É o mais utilizado, assim, que não distorce tanto. Tá aí a projeção do Robinson, né? Que é a utilizada por nós pra compreendermos melhor. Tá tudo tranquilo aqui, gente? Voltando aqui, né? Falando da superfície de projeção, temos a plana, a cônica e a cilíndrica. Cada uma delas tem uma representação, tem uma... Pra falar... Especificidade, né? Por exemplo, como eu disse, a cilíndrica, ela tá aí pra representar o mapa todo. E além dos tipos de projeção, nós temos os modelos, né? Tem um deles um deles é o do Merck-Carter, um deles é o do Petters, né? E o último deles é o do Robinson. Cada um aí com sua característica, né? Ou seja, foi-se utilizado bastante em diversos momentos, uma projeção do Robinson, outra do... As mais recentes, nós utilizamos mais pra estudo, mas antigamente, quando ainda não se tinha... Por exemplo, mapas e projeções igual a essa, por exemplo, a Lady Robinson, que representa, de certa forma, os tamanhos, vamos dizer, mais reais dos continentes, países, utilizavam-se outras formas e eram muito mais complexos talvez as coisas, né? Às vezes, um tipo de projeção que não era propícia pro tipo de atividade que queria se realizar, por exemplo, navegação, que é um dos pilares aí, né? que se construíram vários mapas, essas formas de representar. Agora vem aqui o... Falar um pouco da história, né? Desses mapas aí. Histórias dos mapas. E de onde surgiu isso aí? Qual foi os primeiros mapas da história? Já se perguntaram? Ou seja, porque teve que ser criado, né? E é claro que os primeiros não têm as tecnologias que os de hoje. Bem diferente. Então, basicamente, vamos falar dos primeiros mapas da história. O primeiro mapa, assim, registrado é o mapa babilônico. Ele é tão antigo que ele é de 2.300 anos antes de Cristo. Lá da Mesopotâmia. E ele foi construído no argila, se eu não me engano. Eu cito a representação dele, ó. Ficou bem claro. Pensa na dificuldade de ter uma... como era antes de uma forma de você representar um espaço real e um plano, no caso, um pedaço de rocha argila, a complexidade que era para aquelas pessoas daquele período. Que ainda não tinha esse avanço, né? Que não tinha nada, na verdade, né? Eles tentavam, assim, pela percepção deles, tentar observar o espaço e tentar criar essa ideia de espaço e um plano. ou seja, era muito trabalhoso, né, na época. Muito trabalhoso, assim. E aí que o homem tinha que buscar mesmo, explorar os ambientes, os espaços. E a percepção do espaço e passar isso para essa superfície plana. O primeiro mapa aí, conhecido, muito antigo. Já esse segundo mapa aí, ele representa outro período ali. Ele foi, surgiu aí, ele é o Lucas Johnson, né? Com essa carta aí, que eles chamam, né? Esse mapa, à direita, ele foi, o período dele foi em 1583. Em que período foi esse? Foi o período das grandes navegações, ali por volta desses, do período das grandes navegações. E o que ele pretendia? Era, um desses podem observar o mapa, tem alguns, tem uns bichos aqui, você perceberam? Tem um peixe aqui, gigante, outro peixe gigante, tem uns barcos aqui dos portugueses, né? Que eles representavam. Os portugueses, na época das grandes navegações, se você observar os mapas, se você pisar na internet, tem vários mapas deles, assim, que eles produziam. Eles representavam como ainda, naquela época, o mundo era desconhecido para eles, para os portugueses, para os espanhóis, que foram pioneiros aí nas grandes explorações marítimas, expansão marítima. Eles não tinham conhecimento do mundo, é tanto que eles pensavam que o oceano se caía como se fosse uma cachoeira. Eles tinham medo de explorar o mar, tinham muito medo mesmo. Ou seja, eles não sabiam que o oceano era, vamos dizer, infinito, né, eles imaginavam que existiria uma grande, como se fosse uma cachoeira, um grande vão que eles cairiam e morreriam. E além disso, eles imaginaram o quê? que existiam grandes monstros no mar, que era desconhecido para eles, tudo aquilo que é um espaço desconhecido, nós acabamos que criamos o certo medo. E os mapas deles, os primeiros mapas das grandes navegações por volta de 1500, eram produzidos dessa forma, representando monstros, bichos, grandes vales, coisas assim que eles acreditavam, que poderiam aí ser um grande desafio para eles durante as explorações. certa expansão marítima. Um exemplo aí do mapa. Vou mostrar para vocês se estão conseguindo ver aí. Para ter uma noção sobre o real tamanho dos lugares. Esse aqui é um site que ele chama True Size. Ele tenta passar a ideia do tamanho real dos países se você conseguir, por exemplo, vou te dar aqui Brasil. True Size, em inglês, tamanho real. Verdadeiro tamanho. Está aqui o Brasil. A partir do momento que eu mexo ele, eu consigo ver o tamanho real dele. Por exemplo, o Brasil, eu vou tirar ele e pôr aqui na África. se eu estou aqui na linha do Equador, o país tem o tamanho real. Mas a partir do momento que eu vou para as latitudes mais altas, ele se achata, mas continua no tamanho real. Ou seja, isso é por conta do formato da Terra, que é um globo, certo? E ele vai se achatando. Por isso que geralmente esses países mais ao norte com a latitude mais alta, eles parecem ser grandes. A Groenlândia é muito pequena e ela parece ser muito grande. Essa Groenlândia parece ser desse tamanho aqui. Por quê? Por conta do que ela tem latitudes mais altas, certo? O Brasil mesmo. Eu vou colocar o Brasil do lado da Groenlândia. Pode parecer um pouco bagunçado para vocês, mas é esse aqui mesmo. Olha o tamanho do Brasil, ele é maior que a Groenlândia. Certo? Esse aqui é a tentativa de representação real. Não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas eu subi ele, ele continua do mesmo tamanho. vou colocar, entendeu? A partir do momento que eu estou na linha adequadora, ele não achata tanto. Por quê? Por causa do formato do globo, certo? Essa parte mais próxima da linha adequadora, ela não tem tanta deformação, mas mantém-se o tamanho. Por exemplo, não sei se vocês sabem, o deserto do Saara, ele é maior que o Brasil. Fica todo aqui no norte da África, colocando o Brasil na África. Ele cabe inteiramente aqui, só nessa parte norte. O tamanho real do Brasil é achatado. Ou seja, aí a gente brinca, mas o tamanho real é esse. Se eu quiser comparar, qualquer tipo de comparação, tamanho de país, a melhor forma é vir por aqui. O Brasil está praticamente na Europa toda. Cabe a Europa toda dentro do Brasil. Olha a dimensão. os países da Europa. Conseguem compreender? A China. A China é maior que o Brasil. Olha. Eu posso fazer várias coisas aqui para experimentar. Por exemplo, eu quero Portugal. ele. Ele cabe dentro do Brasil. Portugal é... Cabe dentro do Pará, o país de Portugal. Mas se eu levantar Portugal, eu vou ver que ele não vai aumentar muito. Certo? Ou seja, esse é o tamanho real deles representado no mapa. Utilizando o quê? Essas movimentações. Porque aqui não tem como também, eu representar, como eu disse, essa deformação por conta do formato da terra. Ou seja, é uma tentativa real. Estão conseguindo ver? Estados Unidos. Ele cabe aqui na África. Ele é muito maior que a Europa. Cabe todos os países, quase todos os países da Europa dentro dele. Vamos ver a Rússia agora. Que é um país muito grande. olha o tamanho da Rússia. Perto do Brasil, ela não fica tão grande. Consegue ver? Olha lá. Esse é o maior exemplo. Vou colocar a Rússia no lugar dela. Olha o tamanho que ela fica. Olha o tamanho dela. Mas se eu trazer a Rússia mais para próximo do Equador, ela vai apresentar o tamanho real dela. E ela não é tão grande como se para falar. Ou seja, como eu disse, os países que estão em latitudes mais altas, ou seja, igual a Rússia, a Groenlândia, elas apresentam uma deformação muito grande no mapa. Mas a partir do momento que eu trago para próximo da linha do Equador, vai ser o tamanho real dos países. Ele não vai se deformar tanto. Esses são os maiores países do mundo. A Rússia lá em cima, ela fica gigante. Os Estados Unidos ficam grande também. O Brasil tem esse tamanho. a China. Ou seja, a ideia é só. Ou seja, é muito mais difícil representar o tamanho real dos países que estão ao norte. Ou seja, essa aqui é a maior realidade que você cartografa, que você consegue assim hoje. Nesse site, você consegue entender o real tamanho dos países. Sempre existem essas diferenças. Certinho? Alguma dúvida, pessoal? vocês podem depois estar acessando esse site para fazer essas relações. É muito interessante. Ou seja, nunca, os mapas, eles nem sempre nos dizem as realidades, certo? Pode ser tendencioso, pode ser que os tamanhos estão distorcidos. Ou seja, para ter uma compreensão melhor dos lugares, do tamanho dos espaços, mais real, nós buscamos essas ferramentas para entrarmos nessa dimensão, né? Tá. Vamos aqui agora. E qual que é a importância da cartografia no nosso cotidiano? Interessante, né? Se pensar. como eu mostrei para vocês antes, lá em os primeiros mapas, o primeiro mapa lá, né? Olha lá, na argila, o segundo mapa era um mapa que os portugueses criaram imaginando que existiam coisas ali, né? Acharam que era uma arte nebrosa, mas e no nosso cotidiano? Como é que entra isso aí? Hoje, vocês concordam que está muito mais avançado, né? Essa questão da cartografia, eu consigo ter acesso, assim, muito fácil, qualquer coisa. Está muito, assim, simples, né? Muito tecnológico, a tecnologia hoje tomou conta, né? Pessoal. E a melhor forma, assim, de tratar qualquer coisa no nosso cotidiano é por meio da tecnologia, que temos acesso celular, computador. E eu vou falar para vocês, no nosso cotidiano, a cartografia, ela é essencial. E é uma coisa, assim, que por mais que você não goste da geografia, você acaba que ela, se você está participando dessas tecnologias cartográficas, né? Ou seja, atualmente a cartografia está presente em nossas vidas por meio do SIG. O que é SIG? São sistemas de informações geográficas, que é um conjunto de sistemas, de softwares, hardwares, capazes de produzir, armazenar, processar e analisar e representar inúmeras informações sobre o espaço geográfico, tendo como produto final mapas, temáticos, imagens, satélites, cartas topográficas, gráficos e tabelas. Ou seja, o SIG é uma grande inovação tecnológica. Ou seja, ele consegue, por meio dessas informações geográficas, de passar, você consegue observar. Ou seja, você está acompanhando a chegada de um Uber, a chegada de uma comida super live food, você está observando pelo SIG. É por meio do SIG. Essas informações, né, que elas conseguem armazenar e analisar, te dar essas representações numéricas. É uma coisa assim, uma tecnologia muito avançada, muito avançada. Que é por meio dela que temos essas informações nas nossas mãos, né. Todo mundo aí, de noção aí, essa foto representa um pouco do que eu estou dizendo. ou seja, é por meio desse sistema de informações geográficas, essa grande tecnologia avançada, que está relacionada com satélites, né, que ela nos reproduz e dá essas informações. Ou seja, por meio do SIG, que a cartografia está mais presente nas nossas vidas hoje. Por exemplo, a perspectiva mais tecnológica possível, né, que se pode pensar é essa. exemplos aí. Quem nunca pediu um Uber? Quem nunca quer saber a distância de um lugar para o outro e joga no Google Maps lá? Quem nunca pediu um iFood? Quem nunca olhou no horário do ônibus? pediu um Uber Eats? Ou seja, tudo isso, todas essas informações que você tem, esses acessos, por exemplo, quando você, tenta que ler, quando você pede um Uber, o motorista só consegue chegar até você por meio do que? Do sistema de informações geográficas. Essas informações, esses dados numéricos da sua localização, vai fazer com que o motorista chegue até você. Vai fazer com que o seu alimento chegue até você. Vai fazer com que você tenha noção da localização do ônibus, quantos minutos faltam para ele chegar. Ou seja, eu vou dizer uma coisa, a cartografia melhorou nossa vida, facilitou bastante a nossa vida. Essas informações representam isso, certo? Essas grandes, esses aspectos, que são no nosso cotidiano, é a representação máxima, sim. Você mora no interior? Mas, Priscila, mesmo assim, mesmo morando no interior, você consegue ter, você mora em qual cidade? Mesmo, mesmo, mesmo morando no interior, você consegue estar presente na sua vida, até certa forma. Por exemplo, quando você quer organizar uma viagem, você quer saber a distância de Goiânia até a sua cidade, de outra, você joga lá no Maps e observa. Ou seja, muitas vezes, nem sempre as pessoas têm essa curiosidade de estar buscando, é sobre. Eu sempre tive de estar mostrando no Google Maps, no Google Earth, tá? Observando onde eu moro, quais são os lugares que tem próximo, certo? E está no nosso cotidiano, por mais que moramos no interior, acredite se quiser. certas informações de localização, quando você está conversando com alguém, manda localização para alguém. E está o Sul? Sei demais, bom. Está o Sul? Mas, mesmo assim, até, por exemplo, você está na sua cidade aí, por mais que seja pequeno, você quer saber chegar até um supermercado, algum local, quem não colheu no mapa, viu-se a longe, ligou o GPS no carro, para não ficar perdido, muitas vezes, certo? Independente do lugar, você ter acesso ao mapa, essas informações, vai te ajudar a realizar as coisas que você quer. Quando você quer viajar, você sempre olha as distâncias, ou seja, o sistema de informação geográfica, que ela vai te dar essas informações, para facilitar aí o seu processo, a sua vida, e várias coisas. uma coisa importante também, que a gente sempre cita, uma forma de mapeamento, é o mapeamento colaborativo, né? Que aí, a evolução da cartografia, está bem relacionada com a internet hoje, A internet, bastante, auxiliando a nossa vida cada dia mais, né? E se juntar a internet, assim, com a cartografia, é tudo o que nós precisamos, certo? Para as informações necessárias. O que é o mapeamento colaborativo? É a evolução cartográfica, né? Ainda com a função de mapear, onde os próprios usuários são autores das informações inseridas, um conteúdo gerado pelos usuários de forma simples e voluntária. É basicamente, quando você está procurando algo no mapa, se você vai no restaurante lá no mapa, para saber onde é, que existem, as pessoas, elas dão informações sobre aquilo. Seja, por exemplo, se tem um restaurante no mapa lá, no Google Maps lá, que ele está localizado errado, tem a opção lá da pessoa falar que está localizado errado, para a localização ficar certa e não gerar transtornos, para as pessoas que vão naquele local. Quem já usou o Waze aqui, o Waze, aquele aplicativo que se utiliza nas cidades, né? De GPS. Lá no Waze, é o maior exemplo de mapeamento colaborativo, porque ele dá todas as informações que você precisa, por exemplo, se acontecer um acidente, se tem buraco na rua, o Waze te avisa. Essa primeira foto ele está mostrando, ali onde está vermelhinho, ele está dizendo que tem um trânsito mais pesado, Um trânsito mais, ou seja, está muito congestionado, existe um trânsito denso ali. Ou seja, nós não precisamos ir no local para saber se o trânsito está bom ou se está ruim. Por meio, essas informações geográficas, que vão se sussigir, essa tecnologia cartográfica vai nos proporcionar isso aí, o que mais? Buraco na rua, ou seja, facilita muito a nossa vida, o inverso aspecto, o mapeamento colaborativo, principalmente, qualquer erro, assim, você vê, quando tem ruas que o GPS marca que é contramão, alguém vai lá e tenta ajustar isso, né? São diversas plataformas que mostram, certo? comentários, igual restaurante, é o maior exemplo disso, que as pessoas conseguem dar informações, avaliação, o Google sempre tem avaliação, ou seja, por meio disso, contribui bastante para que possamos aí ter uma, essas informações, facilitar nossas vidas. e além disso, esse aqui é outro exemplo, nem sempre os mapas, eles estão só no nosso celular, certo? Nem sempre ele está só nas nossas mãos, no celular, por meio de tecnologias, existem hoje diversas formas, diversos mapas, assim, que nos ajudam, né? Por exemplo, o mapa turístico, quem nunca pegou um deles quando viajou? certo? Aqui na esquerda tem um mapa turístico de, no Rio de Janeiro, à direita, tem um mapa turístico de Pirinópolis, os mapas turísticos, eles são fundamentais, assim, quando você chega numa cidade que você não conhece ainda, né? Você quer conhecer, e os mapas turísticos, eles são ricos em detalhes, além de tentar representar o espaço geográfico, numa superfície plana, que é o mapa, o que ele vai fazer? Ele vai dar informações de ícones, de localidades, ele vai ter legendas bem diversas, olha o mapa aqui do Rio de Janeiro mesmo, ele mostra o quê? Até o relevo aqui, né? Floresta de Tijuco, Cristo Redentor, nossos prédios aqui de Copacabana, mostra o Pão de Açúcar, ou seja, eles são mapas, assim, muito fabricados mesmo para facilitar nossas vidas quando viajamos. E à direita aqui temos o mapa de Perinópolis, olha só, que evolução da cartografia, né? Por mais que vocês observam e falam, não, mas está evoluído, não, está no papel, mas não, isso é, esse mapa, ele possui elementos, assim, que simplifica muito. Imagina se você chegar numa cidade turística querendo conhecer tudo, querendo saber onde fica tal lugar, e não ter acesso ao mapa. vai dificultar bastante, né? Por isso que esses mapas turísticos, eles nos ajudam bastante, certo? Vocês pararam para pensar a importância de ter uma representação real do espaço, né? A tentativa de representação do espaço, tanto dos elementos que existem, por exemplo, igual, Cristo Redentor, você vai para o Rio, você quer ir lá no Cristo, você souber onde fica o Cristo pelo mapa, pela localização dele, facilita você chegar, é interessante da forma que as coisas evoluíram para estar aí facilitando o nosso deslocamento, nossos passeios, tanto de forma tecnológica, quanto de forma mais manual, sem ser assim, igual, no papel, né? Certo, gente? Ou seja, os mapas turísticos, outro exemplo aí da evolução da cartografia. Tá. Vamos falar um pouco agora das coordenadas geográficas, né? Vamos falar das coordenadas, porque o mundo, ele é todo feito de coordenadas. Coordenadas é o que dá um sentido, né? Gente, é basicamente a questão mais básica da geografia, né? O que são as coordenadas geográficas? Elas são consideradas um sistema de localização dos perfis terrestres através de linhas imaginárias, ou seja, traçadas de forma horizontal e vertical. Ou seja, são linhas imaginárias, certo? Elas não existem, na verdade, né? São imaginárias para ajudarmos a localizarmos o mundo, ajudarmos a sabermos onde estamos. E essas linhas imaginárias, elas são divididas em duas, bem famosas aí. temos a longitude, que são as linhas verticais e as latitudes, que são as linhas paralelas, né? Em sentido horizontal. Ou seja, o mundo e o nosso globo, ele tá, ele é dividido nessas, toda repartida, né? Como vocês estão vendo aqui. Entre elas, que vocês observam as longitudes, todas aqui estão em sentido vertical, as latitudes, e varia bastante, por exemplo. e ela existe um meio, né? Por exemplo, o meio do mundo seria aqui. O mundo aqui é repartido em partes iguais, vamos dizer assim. Ou seja, temos a linha do Equador, essa linha aqui, vocês conseguem ver? A linha do Equador, que ela tá a zero graus, né? Ela divide o mundo em hemisfério sul e hemisfério norte. Abaixo dela é hemisfério sul, acima dela é hemisfério norte. Essa é uma das primeiras divisões, assim, repartição do mundo, né? E temos também a linha que é zero grau dos meridianos, que é essa linha aqui, conhecida como meridiano de Greenwich. Chama Greenwich por conta da cidade lá da Inglaterra que ele passa. Foi a convenção que fizeram. Ou seja, as duas principais são quais? São a bolinha do Equador e meridiano de Greenwich. São paralelos e meridianos. Aí você pega, serve zero graus, aí vai 20 graus, 40 graus, 60 graus, 80 graus, 100 graus, da mesma forma que nos paralelos, 10 graus, 20 graus, funciona assim. Nos paralelos são de 0 a 90 graus, nos meridianos são de 0 a 180 graus. ou seja, facilita muito mais localizarmos. Repare e pensa se não tiver essas repartições aí na terra. Por exemplo, eu vou te falar, a Goiânia, vou falar de Goiânia, a localização dela fica aqui, mais ou menos aqui. Nós estamos aqui a 16 graus sul, aqui, 10 graus entre 10 e 20 e 16. e aos 46 graus, como que se diz? Aos 46 graus oeste, ou seja, esse quadrante aqui, que está no Brasil, ele está representando a hemisféria sul e o lado oeste, oeste, que o leste, vamos dizer, vamos falar com o leste aqui para, leste aqui para a direita, leste para a direita e o oeste para a esquerda. Ou seja, para se localizar um lugar, existem as coordenadas, que são números mesmo que nos dão, de informações tanto do hemisfério quanto do lado que você está e contribui assim facilmente. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho aqui, eu vou abrir o Google Earth para quem não utiliza, esse aqui é o nosso, é o nosso mundo, Se a gente, nós utilizamos muito para localizarmos, não sei se vocês já utilizaram isso aqui, eu vou colocar aqui uma uma coordenada, eu tenho aqui, Goiânia, eu tenho aqui as coordenadas de Goiânia, que é 16 graus, esse número aqui representa o que? 16 graus sul e 49 graus oeste, certo? Essa é a coordenada de Goiânia. Para localizar a Goiânia, eu vou jogá-la aqui, copiar ela, vou colar, certo? Essa é a coordenada de Goiânia, a localização de Goiânia que se diz, né? Então, eu entre aqui, vocês vão ver como é que funciona na prática, certo? Olha lá, ele já vai me jogar em Goiânia. Ou seja, essa é a coordenada de Goiânia, ou seja, a localização de Goiânia está aqui. Na prática, a coordenada funciona assim, certo? Na prática, ela funciona assim, para ajudar a nos localizarmos diversos lugares do mundo. Olha lá, eu não precisei ficar procurando a Goiânia no mapa, não, porque ela tem uma localização tanto no hemisfério sul quanto no lado oeste. E ela está localizada. Ou seja, eu consigo localizar lugares por meio das coordenadas. Todos os lugares têm coordenadas. Ou seja, essa forma que se utilizou no mundo para facilitar, né? A localização, para facilitar encontrar os países, os lugares, essa diversidade que nos ajuda bastante também. Ou seja, são essas coordenadas. Essas coordenadas, esses cruzamentos de dados que facilita as coisas para a gente. E além de Goiânia, eu tenho aqui, por exemplo, aqui, tem alguns, outra forma aqui, os lugares mais estranhos do Google Earth. Lago e forma de humano. Vou mostrando aqui para vocês, para vocês aprenderem na prática como é que funciona. Lago e forma de humano. tem um lugar no mundo que tem essas características. Eu tenho a coordenada deles, eu não preciso digitar aqui lago, lago e forma de humano, eu jogo aqui, e as informações que estão inseridas lá vão me levar até o lugar. Esses números, esses dados, que é 21 graus, 49. Olha, é o lago. E forma de humano é o lago. Imagem satélite, certo? Está vendo que é o formato humano? Curiosidades interessantes, hein? Essas coordenadas, elas são muito práticas. Às vezes, não utilizamos tanto elas, mas todo mundo está tipo de referenciado. Ou seja, não tem um lugar no mundo que não existe uma coordenada porque se existem paralelos e meridianos, existem esses dados, né? E tem diversos lugares aqui, dá para se divertir bastante. Por exemplo, é cemitério de aeronaves. Eu vou mostrar aqui para vocês só para a gente não descontrair ainda também. É interessante localizarmos essas coordenadas. Você ficou, peguei o número das coordenadas lá, né? Cemitério de aeronaves. Está nos Estados Unidos. aí. Ou seja, eu cheguei aqui por conta das coordenadas geográficas, certo? Que eu peguei esses dados e consegui chegar aqui, né? E passar essas informações dessas coordenadas. No caso aqui é 32 graus ao norte e 50 graus ao oeste. 110 graus ao oeste, certo? Novamente para vocês, né? Essa divisão em graus. Latitudes e longitudes que cada uma delas tem a sua função. Elas são utilizadas de diferentes formas. Ou seja, nós podemos nos aproveitar delas para realizarmos diferentes estudos que eu vou falar um pouco mais para frente. Por exemplo, enquanto a latitude, ela, utilizamos a latitude, né? Que são essas linhas paralelas no sentido horizontal. Nós utilizamos ela para quê? Para ver os climas da terra, vegetação, localização. Ou seja, principalmente para compreender os climas. Latitude, ela é a principal. Porque a partir do momento que você muda de latitude, tantas latitudes mais altas ou as mais baixas, o clima vai mudar, certo? Ela é fundamental para ver os climas. E as longitudes, elas funcionam muito no sentido dos fusos horários. Certo? Fuso horário, nós, por meio das longitudes, né? Dessas linhas em sentido verticais que vamos compreender melhor os fusos do mundo todo, né? Porque vocês sabem que existe uma diversidade de fusos do mundo. Ou seja, e a partir da longitude que compreendemos isso. O estudo dos fusos horários que vem nos dar esse segmento aí, essa forma aí, a longitude. Por exemplo, vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui de compreensão. Vou tirar aqui. Pra facilitar. Vocês estão observando aqui, né? Esse mapa. O ponto A, o ponto A, ele está localizado a 50 graus. 50 graus. ao norte e a 100 graus a oeste. O ponto B, ele está localizado, só acompanhar aqui, a 40 graus norte e 60, 80 graus a leste. O ponto C, ele está localizado a 20 graus sul e a 40 graus a oeste. A oeste. Ou seja, a partir da dimensão, da orientação da Terra, você consegue encontrar os pontos do mundo. O ponto D, por exemplo, ele está o quê? A 10 graus ao sul e a 20 graus a leste. Certo? Basicamente isso, compreendendo a porção leste, a porção oeste, a porção norte, a porção sul, facilita muito você encontrar os pontos do mundo. Geralmente, a maior dificuldade das pessoas é em questão leste-oeste. Em questão norte-sul é fácil, basicamente embaixo e cima. Mas a ideia é essa, o leste está, vamos dizer, para a direita, enquanto o oeste está para a esquerda. Encontrou a dificuldade maior, geralmente, nesses dois. Mas é basicamente isso. Esses pontos aí são encontrados facilmente, essas localidades por meio dessas informações. Aqui um pouco sobre as latitudes, que são essas linhas imaginárias, que trazem a Terra no sentido horizontal, também paralelas. Elas são paralelas. Estão paralelas uns aos outros. O círculo máximo da esfera terrestre horizontal é chamado de Equador. Ou seja, vocês percebem aqui como a Terra faz essa curvatura? Esses paralelos aqui, essas latitudes, são menores. Dá para compreender. Enquanto o Equador, que está bem no centro do globo, ela é a maior. Ela é a maior linha que dá essa volta. Já se você for subir nas latitudes aqui, mais altas, você percebe que o círculo é menor. Porque nesse formato de esfera, esférico, vai só diminuindo. Aqui que vem a ideia da distorção, que eu expliquei do que eu mostrei para vocês. A partir do momento que você vai subindo, ela vai buscando distorcer por conta desse formato do nosso globo terrestre. Ou seja, a maior linha que dá a volta é o Equador. E aqui dá uma representação delas. Vocês conseguem ver o tamanho aqui. Tanto que o Equador, essa linha vermelha, a volta dela é maior. E é basicamente esse aqui. São os graus que são divididos. e estão aí as latitudes. Aqui nós temos o quê? É sempre bom saber que é claro que existem diversas, como você pode ver, diversas, tem 90 graus de latitudes e tem várias. Ou seja, aqui tem muitas latitudes. Vai de 0 a 90 graus. Só que temos, para facilitar os nossos estudos, para facilitar o nosso conhecimento aqui, para facilitar a nossa compreensão dos climas, para facilitar a nossa compreensão de diversos aspectos da Terra, existem certas latitudes, linhas paralelas, que são, assim, chaves para nós. Uma delas é o Equador, que é essa aqui, que eu expliquei, que é aquela que dá a maior volta. Ela parte a Terra no meio, entre o norte e o sul, está a 0 graus. Temos também o Trópico de Câncer, que está situado a 23 graus e 27 minutos ao Hemisfério Norte e ao Hemisfério Sul, também a 23 graus e 27 minutos. Temos o Trópico de Câncer, a linha imaginária. Ela passa ali, mais ou menos, na cidade de São Paulo. Ela está 23 graus, São Paulo está localizada, ela passa ali por volta de São Paulo, nessa linha imaginária, a localização dela. Por exemplo, existe a zona, deixa eu ver se eu tenho aqui, a zona no mundo é a intertropical, que é a zona mais quente do planeta. E essa zona, ela tem esse nome, por quê? Porque ela está localizada dentro dos trópicos. Ou seja, esses trópicos de Câncer de Capricórnio ali no Equador, eles nos dão essa ideia para a compreensão do tipo de clima do local. Ou seja, uma zona climática, você precisa ser zona intertropical. Também temos a zona subtropical, certo? Está abaixo dos trópicos. Por exemplo, aqui, o clima lá do Rio Grande do Sul mesmo, aqui do Brasil, tem um clima subtropical. Por quê? Porque o sul do Brasil está localizado abaixo do trópico de Capricórnio, como vocês podem observar aí. E abaixo do trópico de Capricórnio, no sentido locacional, está no clima subtropical. Certo, gente? Temos observações. Também aqui, e temos o círculo polar ártico, que é o nosso grande aí. Os grandes, grandes não, porque eles são pequenos até certo ponto. A curvatura, a volta que ele faz aqui é bem menor do que a do Equador e do que a dos outros dois trópicos. E o círculo polar ártico, que é o 66 graus e 33 minutos. E o círculo polar ártico, também embaixo, que está aí a 66 graus e 36 minutos também. Vocês percebem que isso se repete. Isso é interessante também. O clima dessa região é o mesmo aqui, o mesmo dessa região, e o clima dessa é o mesmo daqui. Ou seja, temos ali o Equador fazendo essa divisão no meio da Terra, só que, tanto nas latitudes mais altas ao norte, nas latitudes mais altas ao sul, iguala, né? Não muda muita coisa. Geralmente é igual o clima, principalmente o clima, né? Porque falando isso aqui das latitudes, elas representam uns climas. Dando um exemplo básico. Esse aqui é só um exemplo de que são as estações do ano, né? O funcionamento delas. dá muito a ver com a latitude também e com a Terra, né? Essas fotos, quase você não acha essas fotos que representam as estações do ano. Você quase não acha uma foto, assim, muito boa para representar isso. Porque é um fenômeno bem específico, né? Mas, por exemplo, quando estamos na primavera, né? A Terra, ela é iluminada igualmente. Olha aqui, vocês estão vendo? Quando estamos no verão aqui, a Terra, ela é o hemisfério sul, ele recebe mais luz solar. Quando é outono, também recebe no meio instante luz solar, os dois hemisférios. Quando é o inverno aqui, o hemisfério norte, ele está recebendo mais luz solar. vocês conseguem observar que a luz, que é o rádio solar está mais ao norte do que é o sul aqui? Ou seja, isso aqui é basicamente algo relacionado com a latitude também. Vai ajudar a compreender esses aspectos aqui, certinho? Só a representação mesmo, não vou falar específico das estações do ano. Aqui também temos a longitude, né? Que, como eu expliquei, ela representa para a gente essas linhas em sentido vertical que vai nos dar as informações dos furos, né? Do nosso planeta. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma. Acho que eu não tinha colocado ela. Vou encontrar uma para mostrar para vocês aqui. ou seja, geralmente as longitudes, ela é basicamente, essas de sentido vertical, ela vai representar basicamente o fuso horário, né? Não tem outra função. Não tem, pode até ter, mas o foco dela sempre vai ser essas análises, né? Dos diversos fusos do mundo, porque... olha aqui, eu vou... estou conseguindo. Fazer um compartilhamento de tela para vocês, você vai abrir. agora vai. Que é a imagem mais famosa, né? Que usa o fuso. diversas áreas do planeta aí que possui os diferentes fusos, né? Vocês conseguem ver? Está no sentido vertical. Ou seja, fuso é definido por, basicamente, por conta dos, aqueles meridianos, né? Dos que cortam a Terra nesse sentido. No sentido vertical. Certo, gente? que diferentes horas. Ou seja, o nosso... nós vamos... essa questão das diferentes fuso horários do mundo, esses meridianos, né? Essas linhas de sentido vertical que nos vai dar essa noção. E o ponto zero é onde? É na meridiana de Grandwich, né? Que geralmente é lá em Londres. Ou seja, a partir do... que eu vou mostrar pra vocês. A referência que temos pra... do fuso horário é o quê? Ou seja, o horário universal é esse, né? Está aqui, ó. E a partir do momento que se vai pra esquerda, ou seja, vão ser as horas atrasadas pra direita adiantada. Ou seja, isso é uma diversidade. Não vou entrar muito aqui em específico na questão dos fusos, mas a ideia é essa. Essa é a diferença que se tem. por conta dos meridianos, né? Tinha colocado outra parte. Ah, e falar sobre a nossa costila na parte sobre a... na parte sobre as orientações, né? Eu queria mostrar algumas coisas pra vocês lá, vocês têm acesso essas costilas, porque eu falei bastante, né? Esqueça uma visão, assim, bem básica, né? Falamos ali do... da cartografia, né? Essa importância da cartografia pra gente. Tal. hoje, mas junto com a cartografia existe a orientação geográfica, né? Que ela tá aí pra nos dar essa ideia. Ou seja, ela surgiu aí desde as antigas civilizações, né? Buscava você compreender. Começou basicamente como que as primeiras civilizações, elas começaram, assim, a ter interesse pela... pra se orientar, né? Porque antes, se parar pra pensar, as pessoas, elas começaram não tinham noção de orientação, né? E ela começou basicamente com a ideia de o movimento do sol, né? Que ele, inclusive, é a nossa referência de... de... localizar-se... ele... o... o movimento do sol, ele nasce a leste, certo? Essa imagem que representa bem. Pra vocês facilitarem... o sol, ele nasce a leste e se põe a oeste. Isso é universal. Isso tá relacionado com o movimento da Terra. Porque a Terra, ela gira... a Terra, ela gira de oeste pra leste. Vou mostrar pra vocês. Tem que mostrar assim que é bom. Mostrando por aqui fica muito mais fácil. A Terra gira nesse sentido. Certo? De oeste pra leste. Por exemplo, aqui eu consigo ver no Google onde é noite. Olha lá. No Brasil é noite. Tão vendo que tá escuro? Essa parte aqui do mundo, mais ali no oceano mesmo, no meio do Pacífico, é dia. Na Austrália é dia. Ou seja, é nesse sentido que a Terra gira. O Google é a plataforma perfeita para nós compreendermos isso. Se não são os horários da noite no Brasil, né? Pra cá tá dia, né? Tá atrasado. E esse é o sentido que a Terra gira. Por isso que o Sol faz o sentido do leste pra oeste. Porque tá um pouco mais complicado de explicar, mas eu quero que vocês saibam disso. Que a Terra, o sentido que ela, de rotação, né? Que é o movimento que é responsável pelos dias e pelas noites. O movimento da rotação, ela corre o quê? De oeste pra leste. Tá. E o Sol, ele vai sempre nascer a leste, né? Porque às vezes as pessoas se perguntam, né? Qual que é a forma de me localizar? Pra onde que é o norte? Pois eu falo pra vocês. Vocês vão achar o norte aí sempre fazendo essa... Muito comum isso aí, né? A gente aprende na escola desde criança, né? Que abrir os braços no sentido que o Sol nasce e você vai ter ao norte. Vai ter ao norte, o norte, o sul, né? Oeste, leste. Ou seja, é a forma de localização mais básica que temos. Mas pra além disso também, né? Temos as rosas dos ventos, a grande rosa dos ventos aí, conhecida, famosa, né? Que ela vai representar os pontos cardeais, os colaterais e os subcolaterais. Certo? Temos aí os pontos cardeais, né? Que são os básicos, norte, sul, leste e oeste. Que são os... Esse aí de vermelho. Que... São, né? É o básico do oeste. É o clássico. Certo? E também temos aqui os pontos colaterais. Que são esses aqui de verde, né? Que é aqueles ali que vão estar o quê? Vão estar entre... Por exemplo, vai ser o nordeste, o sudeste. Aqui, ó. Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Ele vai estar entre os pontos. Por exemplo, o nordeste vai estar entre o leste e o norte. Aqui, ó. Nordeste, entre o leste e o norte. E se você observar no mapa do Brasil mesmo, em pontos de vista localizacionais, ele vai estar sempre nesses formatos. Nessas localizações do momento. Temos o sudeste, né? Que aí, outro ponto colateral, né? Muito importante, né? Que está entre o sul e o leste. Basicamente isso. O nome vem da função, da junção das palavras. Por isso que chama sudeste. Ou seja, no mapa, se você observar mesmo, vai estar basicamente nessa localidade, a região sudeste, a própria região sudeste do Brasil, é um exemplo, né? O sul. Se você observar no mapa também vai dar assim. Só que, para a nossa realidade, não é basicamente assim, né? Porque muitas pessoas falam o norte é para cima. Gera um pouco de confusão. Fala assim, na nossa realidade, aqui na representação do espaço, nós vamos nos localizarmos a partir da forma que eu expliquei para vocês. A partir de onde o sol nasce e de onde ele se põe. Basicamente, pelo lado que ele nasce, né? É a melhor forma de nos localizarmos no sentido norte e sul para não ficarmos perdidos. Porque, às vezes, o GPS, muitas vezes, fala, segue no sentido nordeste. Aí nós pensamos, para onde que eu vou, meu Deus? Isso é muito confuso, certo? Até para quem assim conhece um pouco, mas mesmo assim, é sempre confuso. E outro ponto colateral, o sudoeste. Esse de verde aqui, o SO, que é a representação dele. Ele fica o quê? Entre o oeste e o sul. Sudoeste. E o noroeste, entre o oeste e o norte. E tem os subcolaterais. Que são específicos, mas o que os principais para a gente, para os nossos estudos, tanto em provas que respondemos, tanto no cotidiano também, principalmente também, não pode esquecer da parte cotidiana, nossa, os pontos colaterais mais importantes vão ser os colaterais e os cardeais. Os cardeais são, esse de vermelho, os principais, norte, sul, leste, oeste. Leste para a direita, oeste para a esquerda. Para não confundir nunca mais, tanto quando você for observar o mapa, resolver exercícios. E os subcolaterais também. Os colaterais, porque os subcolaterais são esses outros aqui mais específicos. específicos. Mas eles não ajudam em muita coisa não, assim, mais em perspectivas. Aí, é claro, está aqui, né? O norte representado pelo N, o sul representado pelo S, o leste pelo E, o polo E, né? Porque vem do inglês também, né? E o oeste pelo O e pelo W, por conta do nome inglês, ou seja, se utiliza muito, que é o oeste e o oeste. Certo? E aqui tem ela, né? A bússola, para todo mundo aí que conhece, né? Que eu não comentei dela na frente, né? Falando dos mapas, mas ela foi criada para, desde os árabes, né? Criaram ela para dar essa ideia de localização, navegação, permitiu muita exploração, né? Porque ela ia usar a ponta norte, por meio de cima, né? Ou seja, ela aponta basicamente o norte verdadeiro, que é o sentido que a bússola aponta. É um material aí que muitas pessoas utilizam ainda hoje. Muitos celulares, relógios, a própria bússola mesmo, ela nos guia nesse sentido, né? Não é muito comum utilizar a bússola hoje, até porque parece ser um pouco complexo, né? Mas não é. Se você pegar ela, você consegue ter noção, assim, quando você observa que ela está se apontando para o norte, você consegue se guiar por uma bússola. não se vejo muito, mas é fundamental, né? Foi uma forma, assim, de... Foi uma das primeiras... Desde quando ela foi criada, ela ajudou muito nas navegações, principalmente, né? Porque se localizar no mar é muito difícil, né? Pensar na imensidão aí do oceano, e foi utilizada bastante pelos portugueses, diversas explorações, principalmente marítimas. Eu enfatizo que... Falo assim das marítimas, porque a bússola foi uma mão na roda para as explorações e o descobrimento dos novos... Novos territórios, né? E tem outra forma também de nos localizarmos, que é o Cruzeiro do Sul, né? Você já ouviu falar daquela grande constelação do Cruzeiro do Sul, que fica... Ela fica ao nosso sul, se observarmos. Eu não sei bem qual que é a época do ano, porque, como vocês sabem, dependendo da estação do ano que estamos, o céu muda, né? Ele é diferente. Ou seja, nem sempre as constelações que estão no céu hoje, que são observáveis, são as mesmas o ano todo, certo? Contra o movimento de translação. A Terra nem sempre está na mesma localidade no espaço, ela dá essa volta completa em torno do Sol, né? Que dura aí os seus 365 dias, ou seja, e faz com que o céu nem sempre é o mesmo, né? Existe sempre a variação disso, mas a Cruzeiro do Sul, que é essa constelação aí, ela está sempre ao nosso sul. Se você observar, quem curte aí observar o céu, é interessante, né? Hoje temos tudo nas mãos, não é uma análise que eu gosto de fazer, temos muita coisa nas mãos, né? Nós não somos que nem as civilizações antigas, que ainda não tinham acesso aos mapas que temos hoje, que necessitavam de, para se localizar, eles necessitavam o quê? De, como se diz, observar os astros, né? observar o movimento de tudo que tinha, mas eles observavam mais, O céu, hoje, não precisamos disso, né? Basicamente, utiliza-se quem gosta de perceber mesmo a natureza de outras formas, mas o Cruzeiro do Sul, que é uma constelação, eu já observei bastante ela realmente ficando sul, né? Comprovando aí a ciência geográfica, ela é uma forma de localização que se criou, né? aí no decorrer da nossa história aí, desses antigos começaram, perceberam, né? Que naquela época o Cruzeiro do Sul estava sul e acabou que ficou uma, foi uma convenção geográfica que definiu que o Cruzeiro do Sul, ele está o sul, né? A localização dele é essa. E também aqui na nossa postila vai falar dos GPS, né? Que é o Global Position System, que é o sistema de posicionamento global que também está relacionado com sistemas de informação geográfica, né? O GPS aí hoje é tudo. Tudo, tudo para a gente, ou seja, questão de segurança principalmente, né? Do jeito que as coisas andam de complicadas hoje, sequestras as coisas, pessoas desaparecidas, GPS, ele basicamente, quando você compartilha a sua localização com alguém pelo meio do sistema de posicionamento global, ou seja, facilita muito, né? Compreensão das pessoas a segurança que dá, e temos o GPS do celular, que é esse aqui da primeira foto, e o GPS do carro aí, né? Nos casos, os GPS que vêm embutidos aí nos automóveis hoje, tudo tem, e hoje quase tudo tem GPS, né? Facilita, contra localizar tudo hoje, por meio dessas informações aí, né? Desse sistema de posicionamento que representa o SIG, né? que vimos anteriormente no sistema de informações geográficas, ou seja, o GPS, ele é a base, né? tanto em relógios, quanto em diversos outros equipamentos, assim, que utilizamos. isso aqui é um pouco da nossa postilha, que é para vocês depois que eu resolvo essas atividades aqui, vai facilitar bastante para vocês fazer uma revisãozinha bem básica, nós vamos resolver algumas atividades hoje aqui, para dar uma revisada, uma reforçada do que aprendemos, né? Mas é que nossa postilha tem bastante atividades para vocês aí estar experimentando. aqui também na nossa postilha sobre as coordenadas, né? Que trabalhamos agora, quero que vocês depois dêem uma lida aí, vai facilitar bastante para vocês. Basicamente o que eu expliquei aqui, né? De forma bem mais detalhada agora aqui. Falando dos hemisférios, aqui também vai falar sobre diferentes figuras, ou seja, a partir das figuras, é estudar aqui a geografia, é bom você observar as figuras. Claro, porque ela vai representação, falando assim, de representação da tela, você tem que observar o globo, né? Compreender de certa forma, ou seja, principalmente quando eu dou essas questões assim, de coordenadas, eu peço assim que você tente estudar o máximo possível observando essas imagens, né? Tem diversas imagens aí que nos ajudam a compreensão. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui da aqui o Meridiano de Greenwich, como eu apresentei, onde ele passa, hemisfério ocidental, oriental, né? Ah, outro ponto também em questão de localização, o leste também é conhecido como oriental, e o oeste também é conhecido como ocidental, são os termos mais utilizados aí, oriente e ocidente. O norte e o sul costumam ser chamados por outros nomes também, setentrional, meridional, só que vamos focar por enquanto aqui mais os nomes norte e sul, né? Aí, como eu disse, o hemisfério divide o meridiano de Greenwich, que é esse aqui que divide a Terra a zero graus, literalmente no meio da Terra, que ele passa, que as pessoas falam, ele tem esse nome por causa do observatório astronômico lá de Greenwich, em Londres. Ou seja, a linha passa em cima desse observatório, por isso que ele tem esse nome, tem até um. Esse observatório ele é famoso, tem várias fotos dele. Ele tem, no teto dele tem lá onde passa a linha. Da mesma forma, Equador, né? Também tem lá em Macapá, que é aqui no... No Amapá, né? Nosso estado brasileiro, tem lá a linha internacional da data, né? Internacional da data não, a linha do Equador, onde ela passa. Inclusive, tem o estádio, curiosidade, o estádio lá no Amapá, em Macapá, o estádio de futebol, que a linha da Equadora, ela passa bem no meio do estádio. Eles construem esse estádio para representar isso. Ou seja, são coisas assim, um pouco até simbólicas, né? Que para quem gosta bastante da geografia, é interessante, né? É um universo maravilhoso, assim, de se conhecer. Aqui está também dividido, né? A divisão meridianos, os 180 graus de cada lado. Ou seja, são bem muitos meridianos, né? Para dar essa divisão para a gente. aqui falando um pouco da latitude, da longitude, as duas referências principais que temos, né? Que é no âmbito das latitudes, a linha do Equador, no âmbito das longitudes, o meridian de Gornwich. Aqui outra representação de pontos. Geralmente, as atividades que vocês encontram aí em provas, elas vão ser assim, ó, no âmbito das coordenadas geográficas, vão ser representadas assim. para você encontrar um ponto, para você localizar um ponto. São as que mais aparecem, né? Um pouco mais atividades aqui. E aqui, basicamente, essa parte aqui da nossa pochila fala sobre a questão da Terra no espaço, né? E na geografia, assim, nós gostamos de estudar, estuda-se também, né? Porque se estudamos os movimentos da Terra, é importante que estudamos que estudamos também a Terra no espaço, né? Porque ela está inserida. E aqui está mostrando a nossa Via Láctea, né? Nossa Galáxia. Todas as estrelas que você consegue enxergar no céu à noite ficam nesse minúsculo quadrado. Só para ter uma noção aqui da dimensão do mundo aí. Tanto que é gigante nessa, no nosso universo. Tem um vídeo muito bom. Depois eu peço que vocês assistam, para vocês terem noção da dimensão. Eu chamo Pálido e Ponta Azul. É interessante de assistir. que vai ter essa noção. Ou seja, estamos ali, todas as estrelas que observamos aí estão simplesmente naquele quadradinho ali. Essa é a dimensão, né? Por isso que é interessante localizar a Terra no espaço, né? É interessante. Para dar... Ou seja, muitos fatores que estudamos na geografia estão relacionados com o posicionamento da Terra, né? Tanto no espaço, em outros aspectos. aqui está, representando o Sol, né? Mercúrio, Vênus, a Terra, que é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Aqui é o nosso grande planeta, né? Que é possível ter... tem vida graças à nossa biosfera, diversos aspectos, né? Que permite a vida na Terra. Só para ter uma noção aí da nossa distância do Sol, nós não estamos muito longe, né? parece que está próximo, mas... imagem aí bem representativa, né? Da nossa dimensão. Tem mais que representa o Sol e no tamanho maior, né? Porque no tamanho real dele, eu já vi um vídeo que representa... Ou seja, é uma distância muito grande, né? Do Sol. A diferença é muito grande no tamanho do Sol para os planetas, de forma geral. Outra coisa importante da Terra é dizer o quê? O formato da Terra. Muito se discute aí, né? O pessoal fala que a Terra é plana, mas não é não. Não é plano. Também não é redonda. Como assim não é redonda? Na verdade, não é redonda. O formato da Terra é geóide. Esse formato que vocês estão observando na tela. Esse é o formato da Terra, conhecido como formato geóide. ele tem esse nome porque ele é como se fosse... Porque a Terra, ela não é... Ela não é aquele círculo perfeito que o globo terrestre representa. Claro que não. Ou seja, como vocês sabem, o relevo, né? Os diversos movimentos tectônicos e diversos superfícies da Terra, ela não é uniforme. Ou seja, ela não é igual. Ela possui o quê? Deformações, né? Regiões mais altas. Igual vocês estão observando esse mapa? Aqui onde está bem vermelhinho são as partes mais altas do mundo. aqui onde está muito azul escuro são as fossas submarinas, as partes mais baixas da Terra. Ou seja, os grandes, muitas vezes, até abaixo do nível do mar, né? Ou seja, esse é o formato da Terra, o formato geóide. É o formato correto de se chamar a Terra, né? Aqui fala, Antigamente pensava-se que a Terra era plana, mas por meio de estudos e análises foi comprovado que ela é quase esférica, redonda, semelhante à maior parte dos astros do sistema solar. O formato da Terra é um pouco achatado nos polos devido ao movimento de rotação e a superfície regular com os lugares planos e elevados. Esse formato é chamado de geóide, né? Também a Terra tem essa ideia, né? Tipo, os polos dela são achatados. Aqui não dá para perceber muito, mas tem outras imagens que você consegue perceber que os polos da Terra eles são achatados. Certo? Formato geóide. Basicamente, bem representativo esse formato aqui da Terra. E aqui do, questão do, também do nosso, o nosso poste aqui vai trazer os movimentos da Terra, né? Que é os dois grandes movimentos aí do nosso planeta, né? Que um deles é a rotação, né? Que é em torno do seu próprio eixo que vai representar os dias e as noites. O movimento vai ter que durar o quê? Isso aqui de 20, 3 horas e uns 50. Geralmente se arredonda para 24 horas, né? Mas esse aí é o representação do movimento da rotação, né? Em torno do seu eixo. que é o nosso movimento. Essa imagem que eu queria ter mostrado para vocês também. Em relação das latitudes, né? Temos, como eu disse, as latitudes, que são as linhas em sentido horizontal, né? As linhas imaginárias, elas vão classificar também as zonas climáticas da Terra, como eu disse. Zona tropical, ela tem esse nome, por quê? Porque ela está entre os trópicos. quais trópicos? Os trópicos de Câncer e os trópicos de Capricórnio. Aqueles lá que eu tinha apresentado, né? Anteriormente que eu falei que eles criaram esses trópicos centrais, né? Principais, nomearam alguns deles para que possamos facilitar o nosso estudo aqui, né? Que é o que acontece, né? Nós sabemos as zonas climáticas da Terra por conta desses latitudes, por conta das latitudes, por conta desses trópicos que nomeamos, né? Os três principais são o trópico de Capricórnio, aqui, ó, o trópico de Câncer e a linha do Equador. Também temos o círculo polar, né? Localizado mais nas latitudes mais altas, que vai aí delimitar a zona polar, né? A zona polar e a zona temperada aqui, né? Ou seja, compreendem que esses trópicos nobeados, essas localizações que damos para essas funções, essas latitudes mais importantes da Terra é o que nos vai trazer a ideia das zonas climáticas, por exemplo. Por isso que eu disse que as latitudes, elas nos ajudam a ter a noção do clima, né? E o movimento da translação, né? Que é o que vai, ele vai estar relacionado com as estações do ano, principalmente, que é a rotação, a translação, né? que vai demorar aí os seus 365 dias e uns minutos, umas horas, 5 horas e 48 minutos, aqui tá falando, né? Nesse sentido aí, ó, vai ser responsável pelas estações do ano. Aquele imagem que eu representei, que cada, são quatro, né, estações do ano, ou seja, quatro momentos aí que as estações mudam, né? Por exemplo, o verão, o verão aqui no nosso hemisfério sul, as noites, os dias são mais longos, mais longos, sem que sentido, vai ter mais luz solar. É tanto que vocês devem, você percebe mesmo essa época do ano que dá 7 horas e assim ainda tá claro, né? Por que isso? Por conta do verão. Vamos ver se você ver aqui, Marja. No verão, o que? O hemisfério sul, ele vai receber mais luz solar. Consequentemente, por conta do ângulo que a Terra tem, né, que é os 23 graus, ela é inclinada. Ela não é retinha, né, na inclinação à Terra no espaço. Por conta disso, por conta dessa inclinação, acaba que a luz solar, ela não vai bater igualmente, né? em todo o planeta. Ou seja, vai ter essa diferenciação. E no verão, por exemplo, as noites são, os dias são mais longos. Essa é a ideia. Os dias são mais longos por conta da incidência solar que é muito maior no hemisfério sul. No inverno, é o contrário, né? Como o hemisfério norte, que não é o nosso, está recebendo mais luz solar, os dias vão ser curtos, muito curtos. Percebe-se mês de julho, junho, tanto que chega às seis horas, às seis e meia, já está escuro. Certo? Ou seja, isso vai influenciar nosso dia a dia, nosso cotidiano também. Ou seja, certo? E nos equinócenos, que são conhecidos também como primavera e verão e outono, os dias e as noites vão ser iguais. Ou seja, recebe o mesmo patamar de luz solar, né, por conta do novo, por conta da posição da Terra. Essa posição aqui que ela está, está vendo que está recebendo o mesmo instante de luz solar? Ela está iluminada igualmente aqui, ó. Diferente daqui, ó. Vocês conseguem ver a inclinação dela? Que aqui o norte está recebendo mais. Essa imagem aqui está representando bem, mas para representar muito, muito, muito bem mesmo, não se tem uma imagem assim. tem alguns vídeos que representam, mas é basicamente isso, né, as estações do ano. São esses quatro momentos aqui que determinam o início. Por exemplo, a Terra, ela vai estar nessa posição aqui à esquerda, ela vai estar nessa posição no dia 21 de junho. E é quando começa o inverno, né? No caso, para a gente, começa o nosso inverno. Lá no hemisfério norte começa o verão. Como vocês podem ver aqui, o hemisfério norte está recebendo mais luz solar. Ou seja, vai ser verão lá. Ou seja, isso aqui é uma coisa que você pega para ler profundamente, você consegue compreender melhor esses aspectos das estações do ano, observando as imagens, você facilmente consegue compreender tendo essas análises mais observatórias assim, ao fundo. Voltando aqui, né, para os horários, que está mostrando os zero graus aqui, né? no meridiano de Greenwich. O fuso horário do Brasil hoje é menos três, né? Fala-se menos três por quê? Porque é três horas antes do horário padrão, né? Por exemplo, se aqui são oito horas agora, se aqui são nove horas agora, lá na... vai ser meia-noite, né? Lá na... Como é que fala? Na Inglaterra, né? Que é onde está a linha do meridiano de Greenwich, né? Que é a hora padrão, né? Mede-se a partir daqui, por isso que a partir da esquerda, ele começa a negativar e para cá, mais, porque são horas adiantadas. Certo? Ou seja, à direita, os países à direita do meridiano de Greenwich, essa linha aqui, ó, as horas são mais adiantadas. Os países à esquerda do meridiano de Greenwich, que é o caso do Brasil, Estados Unidos, as horas vão ser atrasadas. Aí vai determinar muito, porque o fuso horário também, ele não é uma questão... O fuso horário, interessante falar isso, ele não é uma questão, é física. Ou seja, a localização que você está... Por exemplo, tem países que tem vários fuso horários. A Rússia, se eu não me engano, olha aqui, ela tem sete, eu acho. Olha o tanto. Ou seja, isso influencia muito na vida das pessoas. Porque, para e pensa, um país tem vários fuso, o Brasil tem quatro, os seus quatro, tem o Fernando de Noronha, tem o de Brasília, tem o do Mato Grosso agora, que mudou, tem o do Acre. Ou seja, dentro de um país existe a diversidade, até o próprio horário de verão, não tem ele no Brasil todo, quando tinha, por diversos motivos. Mas a questão das horas, das noites, elas são também questões políticas. Às vezes, um próprio país decide alterar o fuso horário do seu território, os próprios estados decidem a questão mais política, essa perspectiva aí do fuso horário. Não é algo, sim, natural. Ou seja, tem países aí que vai depender do seu posicionamento, do que ele quiser, que ele vai ter o seu fuso. Muda bastante, bem relativo isso aí. aqui o brasileiro, menos duas horas, ou seja, aqui o horário de Brasília, que é o nosso, é três horas atrasado, em relação ao meridiano de Grand Wish. Aqui, essa outra região, menos quatro horas, ou seja, o Acre e o Mato Grosso, aqui, possuímos os três fusos, é diferente. Se eu não me engano, acho que mudaram, tem mais um fuso no Brasil. Mas acho que são basicamente esses aqui mesmo. Mas eu me confundi. Ou seja, certo? A partir do momento que vai indo para o oeste, vai atrasando mais as horas em relação ao meridiano de Grand Wish, que está lá, a linha de Grand Wish. É como se fosse a linha limite, a data padrão. Decide se está, decide se as horas estão adiantadas ou atrasadas a partir do meridiano de Grand Wish. Essa é como se fosse o caminho, a principal referência do mundo de horas pelo meridiano de Grand Wish. Aqui na nossa cocheira tem várias atividades sobre. Aqui fala sobre o tempo geológico da Terra, que eu peço que vocês também deem uma olhada nisso aqui. Nós não vamos aprofundar muito agora, mas isso aqui são questões importantes sobre a formação da Terra, os períodos paleolítico. Porque a Terra tem uma história também, da mesma forma que os aspectos humanos da geografia têm uma história. Ou seja, as cidades têm uma história, o país têm uma história. O que mais? esses elementos naturais, físicos, humanos, eles têm uma história, as culturas têm uma história, certo? Da mesma forma, a Terra tem uma história. Ou seja, por sinal, é muito antiga, viu? É muito antiga, desde o seu surgimento. Ou seja, é importante saber também, desde 4,6 bilhões de anos, pensa aí, o que 4,6 bilhões de anos, que é muita coisa. Ou seja, o tanto que se transformou o nosso planeta, o tanto que teve transformações, principalmente geológicas, de relevo, de mapas, é tanto que aqui está. Esse aqui é o próprio, esse é o histórico da criação dos continentes, que devido às placas tectônicas, que estão sempre em movimento, o nosso mundo já, teve várias formas, um deles é a pangeia, quando era aquele, era tudo junto, antes de começar a separação das placas tectônicas, que, antes de começar esse movimento de separação dos continentes, até chegar ao formato que é hoje, por exemplo, existia a pangeia aí, há 225 milhões de anos. Você tem noção, quando o continente único, que era tudo junto, a partir do momento, foi separando, no período triasco, 200 milhões de anos, foi surgindo ali continentes como a Laurásia, Goldibã, foram tendo nomes, no período jurássico, já 135 milhões de anos, começou a ajudar um formato, ou seja, o tempo geológico, ele é dessa forma mesmo, milhões de anos. É até um pouco fora, pode parecer chato estudar tempo geológico, mas é que literalmente, o tempo geológico, ele é muito grande, é um pouco, sai um pouco da nossa noção de realidade, né? Porque o tempo histórico que estudamos aqui, é o que? São 100 anos, 400 anos, 500 anos, no Brasil, ou seja, mas tratar o tempo geológico, são transformações, assim, que o planeta tem, do interior da Terra, que é nossa, geografia que estudamos também, ou seja, são coisas, assim, muito complexas, até certo ponto, de se observar, muito tempo, parece que cria um distanciamento da gente, mas não, está tudo relacionado com a nossa vida, com o nosso cotidiano, tanto nas paisagens, as diversas formas de relevo, aquilo foi formado a partir do tempo, o tempo que proporcionou isso, esse tempo que, tudo que é construído hoje, naturalmente, principalmente as grandes montanhas, que é o exemplo que eu gosto de citar, que é formado por movimentos tectônicos, as montanhas são as formações mais recentes do mundo, vocês sabiam disso? São as formações mais recentes, dentro do período geológico, eu falo, as mais recentes aí, vai milhões de anos, esses mais recentes, que eu, no período geológico, são as formações mais recentes, as grandes montanhas, cadeias montanhosas, por exemplo, o Brasil, os escudos, o processo geológico do Brasil, ele é bem antigo, muito antigo, é tanto que não tem montanhas aqui, geralmente os modernos, são chamados, é bem antigo, a formação geológica do Brasil. Aqui tem o Cretace, 65 milhões, começou a ganhar uma forma aí, as placas tectônicas, esse movimento de separação, muitos falam, o Brasil era colado para a África, era, aqui, porque, se você, se você, se observar, se observar, se observar no mapa, se encaixa, se encaixa, se encaixa, se encaixa, se encaixa corretamente o Brasil lá, na África, certo? Tempo, assim, é um tempo geológico, não vai fazer muita diferença para a gente, mas, não sei se vocês sabem, existem partes do mundo, que estão se separando, existe na África, uma rachadura, que está separando o continente africano, eu não vou mostrar aqui agora, porque eu acho que é um pouco difícil de acessar, mas, na África mesmo, existe, devido ao movimento tectônico, divergente, na verdade, é uma falha, movimento convergente, um dos movimentos que eles chamam lá, movimento deslizante, que é um movimento que, é um movimento tectônico lá, que está separando a África, um pedaço dela, tem uma rachadura no meio lá, já se consegue ver visualmente, né, esse aspecto, assim, natural, e é interessante isso, dizem que a África vai se tornar outro continente, essa parte dela que vai, mas isso é um tempo geológico, por isso que o tempo geológico, ele parece ser distante para a gente, parece ser distante, porque são milhões de anos, é um processo muito longo, é complexo, é difícil, ou seja, na nossa escala de tempo, muita gente até, não faz, para estudar assim, passa até, fica distante, né, e aqui está as placas tectônicas, né, nossos, grandes movimentos aí, né, porque os continentes, eles estão como se fossem blocos flutuando, certo? pelo magma, ou seja, a nossa crosta, é como se fossem, essa ideia, as placas tectônicas, é como se fossem grandes blocos, encaixados, em uma superfície, vamos dizer, até certo ponto líquido, né, encaixadinha, ou seja, a ideia do planeta é essa, essas placas tectônicas aí, ou seja, qual que é o, a ideia da deriva continental, que é esse fenômeno, do movimento das placas, como é conhecido, o grande aí, estudioso, que percebeu isso, né, por decorrer do tempo, ou seja, devido às, como é que se fala, as altas temperaturas, esse calor intenso da Terra, ele é responsável, ele tem calor do interior da Terra, né, ele é responsável por esses movimentos, e aqui temos as principais placas, né, e os movimentos dela aqui, no sentido que ela vai, certo? Quando elas se movimentam no sentido convergente, vai ocasionar em grandes terremotos, grandes cadeias montanhosas, no sentido divergente, vai surgir o que? As grandes fossas submarinas, tem uma muito grande aqui no, no nosso Atlântico, e aqui estão as placas tectônicas do mundo, né, são 12, dividido aí, é o nosso quebra-cabeça do mundo, é basicamente isso aí, é um quebra-cabeça, literalmente, encaixadinho, essa é a nossa complexidade, ó, grandes fenômenos, que acontecem, inclusive muitos desastres naturais, infelizmente, terremotos, tsunamis, esses movimentos tectônicos, a partir do momento que as placas se chocam, existe um tremor sísmico, as ondas que, ou vai gerar terremotos, ou vai gerar tsunamis, diversos outros fatores aí, mas não vamos adentrar muito a eles, não, né, erupções vulcânicas também, inclusive, essa semana passada, essa é uma notícia muito, assim, do vulcão, que a fumaça dele, chegou aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram, passou essa semana, ele entrou em erupção na ilha, lá, próxima à Austrália, enfim, mas, são casos, assim, que passam no nosso jornal, nós acompanhamos, na TV, que fazem parte dos fenômenos geográficos, que estudamos aqui, então, de forma, é, peculiar, ou seja, não está no cotidiano nosso também, tá, observamos sempre aí nos jornais, e aqui está os três movimentos, né, as placas tectônicas, elas fazem três movimentos, que são o convergente, o divergente, o transformante, e o divergente, que elas, literalmente, se separam, esses são os três principais movimentos tectônicos, tectônicos. Cada região do mundo vai representar um, aquele, 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 representação, do, do movimento, né, o jeito que funciona, para, a questão das erupções vulcânicas, é, quando ocorre essa divergência, essa divergência deles, peço que vocês vão explorar aqui depois, para, cordilheira dos Andes, ó, a formação dela, o jeito que funciona a placa, ela, faz uma, placa sul-americana, né, chocando aqui, com essa placa de Nazca, vai ser responsável pela cordilheira dos Andes, grande cadeia montanhosa, né, aqui na América do Sul, na região do Chile, Colívia, Peru, aqui a foto dela, muito bonita, ou seja, essa, esse grande paisagem aqui, que estamos observando, ela é fruto o quê? Dos movimentos tectônicos, desses, grandes movimentos assim, desses, dessas, é, dessa dinâmica da nossa, nossa geologia, né, do nosso mundo, que vai gerar essas, grandes cordilheiras, olha só que bonitas aí, cheia de neve, né, ao topo, cordilheira do Himalaia, também, né, que é a mais alta do mundo, a mais alta, 8 mil metros, né, Monte Everest, que é o topo, ao topo do mundo, conhecido como o topo do mundo, Monte Everest, ele é o ponto mais alto, né, do mundo, 8 mil metros de altitude, ou seja, região aí bem, um ar rarefeito, né, porque a partir do momento que você sobe a altitude, mais altitude você ganha mais, o ar vai ficando rarefeito, e é o topo do mundo, conhecido na cordilheira do Himalaia, Monte Everest, ou seja, essa região aí mesmo, da China, da India, onde foi, é o movimento, tem uma placa ali, que surgiu isso aí, né, movimento convergente, que foi responsável por, para, para o surgimento dessas grandes cordilheiras, e ainda está em longo, bem, a galera, está chocando, ou seja, tanto que muitos terremotos ocorrem nessa região por conta disso, infelizmente, um aspecto aí que prejudica, grandes consequências, um aspecto ambiental que gera consequências, um aspecto natural que gera consequências econômicas, desastres, e por aí vai. E esses aqui são os, os grandes vulcões do mundo, vulcões, as atividades vulcânicas, e uma coisa interessante dizer, as atividades vulcânicas, elas acontecem nos, sempre, 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 onde tem choque de placas. No museu existe o círculo do fogo do Pacífico, né, que é essa região aqui, essa aqui também, aqui não está mostrando, mas ela se encaixa, né, essa e essa, forma um círculo do fogo, que é a região ali, próxima ao Japão, próxima ao Havaí, nos Estados Unidos ali, que é onde ocorrem os maiores reduções vulcânicas e terremotos no mundo, uma região bastante complicada, que sempre estamos aí vendo os noticiários. No Brasil nós temos essa sorte, não temos terremotos, existem movimentos, sim, de tectônicos do Brasil, podem gerar abalos, mas nada assim, na escala Richter, que é a escala utilizada para, de esses abalos sísmicos, não chega ao ponto de fazer um efeito. O Chile sofre muito com isso, inclusive, tem um terremoto no Chile, no Haiti, ou seja, todos esses pontos aqui, você vê que no Brasil tem um, dois, três, mas representa o quê? Quatro, nem cinco pontos na escala Richter, ou seja, não é, não chega a ser aquele abalo que vai causar algum, vai causar problemas para a gente, né? Gente, então aqui a gente está continuando aqui, falamos um pouco da cartografia, falamos um pouco dos aspectos mais das coordenadas geográficas, localização, passamos um pouco assim no conteúdo da nossa apostila, que é o módulo 1, que vai falar mais desses aspectos naturais, e eu vou ver aqui agora que a gente pode fazer um intervalinho nos 20 minutinhos, certo? Aí nós vamos voltar e vamos fazer o quê? Vamos resolver algumas atividades, que tudo isso que nós vimos, inclusive esse conteúdo de cartografia, é um dos que mais estão presentes em provas, principalmente tanto no Enem quanto em vestibulares, e esses conteúdos são básicos para podermos estar e acertando e saindo bem nessas provas. Vamos fazer um intervalinho? Pode ser? Vou colocar aqui. Então, daqui a 20 minutinhos nós voltamos para continuar e fazer essas atividades, para dar uma, como eu falo, uma revisada do que vimos hoje para fechar isso aí, dar uma fixação nesse conteúdo. vamos ver, vimos aqui na prática como funciona no nosso cotidiano, agora vamos ver na prática como funciona na hora de realizar provas, concursos, enfim. É isso, pessoal. Daqui a pouquinho estamos de volta em 20 minutinhos. Tchau. 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 Vamos lá, então, pessoal, voltando aqui para a nossa aula. Deixa eu só. Vamos dar uma revisada em tudo que nós vimos aqui hoje, para facilitar nossa compreensão. Deixa eu ver se estou aberto aqui. Compartilhar a tela com vocês. Deixa eu conferir aqui. Certinho. Vamos lá, então. Testando nossos conhecimentos. Testando nossos conhecimentos. Vamos lá. Aqui eu coloquei algumas questões de alguns vestibulares aí, que são muito importantes, mostrando que sempre caem nessas questões, nessas questões que vimos hoje, esses conteúdos estão sempre presentes nessas, nesses vestibulares e provas. O S, né? O S, questão rochas, relevo e sodos, são temas respectivos dos seguintes mapas. Pedológico, geomorfológico, geológico. Litológico, pedológico, geomorfológico. Geomorfológico, topográfico. Fitoecológico. Geológico, geomorfológico, pedológico. Quem não sabe? Pedológico vem da pedologia, que é o estudo dos solos. Geomorfológico, as formas de relevo e geológico, é da formação da terra, do histórico da terra. Então, vamos lá. Então, rochas, está relacionado com o quê? Com geológico. Então, relevo está relacionado com o quê? Com geomorfológico. E solos, está relacionado com o quê? Com pedologia, certo? Deixa eu só tentar encontrar um lápis aqui para facilitar a forma de eu conversar com vocês. Não estou achando. Vou dar um zoom para vocês e é melhor. Ou seja, como eu disse, isso aqui também nos ajuda a compreender o significado dos nomes. Certo? Geológico vem de geomorfológico, de rochas, formação de relevo. Enfim, geomorfológico de relevo e solo e pedológico. O básico é esse, né? Porque esses são mapas temáticos, basicamente. Os mapas, eles têm... Muitos mapas são temáticos, como eu disse antes. O mapa de solo, o mapa de relevo, o mapa de... Tipo de rocha, de formação rochosa. Basicamente isso, certo? Então, a letra certa é a letra D, dessa primeira aqui. Questão da UERJ. Temos um texto aqui, ó. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava a cidade inteira. E o mapa do império, uma província inteira. Com o tempo, esses mapas desmedidos não bastaram e os colégios cartógrafos levantaram o mapa do império, que tinha o tamanho do império e coincidia com ele ponto a ponto. Menos dedicadas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes decidiram que esse dilatado... Dilatado o mapa era inútil. E não sem impiedade entregaram. Há inclemências ao sol, do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste, perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e mendigos. Está aí um texto aí, né? Fala sobre que são os mapas, o império, o deserto. No conto do Luiz Jorge Borges, apresenta-se uma reflexão sobre as funções da linguagem cartográfica. Joga um contexto para a gente aí, fala uns aspectos bem do conto, né? Do... Jorge Luiz Borges, do que sabemos da cartografia, em específico. Já um ponto de vista mais da geografia agora. A compreensão do conto leva à alusão de que o mapa, do tamanho exato do império, se tornava desnecessário, pelo seguinte motivo. A extensão e grandeza do território político, a equivalência da proporcionalidade da representação espacial, a precariedade dos instrumentos de orientação tridimensionais, a imprecisão da localização das regiões administrativas. E aí, pessoal? Basicamente, se ele fala que o mapa, o tamanho exato do império, que ele fala que o império era muito vasto, muito grande, não se tornava necessário ele estar no mapa, né? O motivo do tamanho correto desse império. Ou seja, ele quer dizer o quê? Ele está falando aí de equivalência e proporcionalidade, né? Mesmo que o mapa represente, mesmo aí que o mapa represente, tenta fazer uma representação do espaço real, né? Na superfície plana, essa representação, ela não vai ser do tamanho real, né? No império. Ela vai ser do tamanho ali, de diferentes escalas, né? Nós podemos tratar isso aí, certo? Então, isso aí está relacionado o quê? Com imprecisão. Com equivalência, né? Proporcionalidade, né? O mapa espacial. Ou seja, não faria sentido um mapa muito... O mapa não precisa ser grande para representar algum lugar. O FPR 2018. Alguns aplicativos instalados em dispositivos móveis permitem que mapas digitais e imagens de satélites sejam utilizados para encontrar caminhos locais de interesse, desvios de alertas de acidentes, de fiscalização ou até mesmo de um trânsito intenso. A informação georreferenciada é cada vez mais comum também em aplicativos que oferecem produtos e serviços e relacionamentos sociais. Atualmente, encontram-se os sistemas de navegação por satélite norte-americano, o GPS, o Russo, o GLONASS, e estão principalmente implantados em projetos de navegação satélite europeu. O Galíneo, chinês, né? O Compass, e recentemente o japonês, que foi o último, né, que se desenvolveu. A respeito da tecnologia de navegação por satélite, considero as seguintes alternativas. Falando aqui das navegações por satélite, as tecnologias cartográficas, né? Porque é uma questão aqui que já fala num aspecto mais recente da cartografia, né? Vimos a primeira lá, que falava da cartografia no Império, que ainda era uma perspectiva, assim, muito atrasada, vamos dizer, a cartografia não tinha uma tecnologia avançada igual até agora. Mas vamos lá para as considerações que vamos avaliar se são corretas ou não. É a mais importante fonte de dados de navegação terrestre, pois fornece tanto a posição geográfica quanto a atualização da base de dados geográficos dos aparelhos celulares, a rua, o relacionamento, pontos de interesse, direções e vias. A informação enviada pelos satélites até o aparelho, receptor, smartphone ou tablet, por exemplo, se propaga por ondas eletromagnéticas, independente da existência da rede na internet. A existência de várias constelações artificiais de sistemas de posicionamento por satélite tende a tornar o sistema impreciso, devido às interferências e sinais emitidos por diferentes satélites. Interessante essa, hein? Faz até ir em paralelo com outras disciplinas, por exemplo, a física, né? Faz uma interdisciplinaridade, né? Então, pessoal, essa aqui eu vou garantir para vocês. Essas duas estão corretas. Não sei se vocês sabem, mas não se precisa de internet. Essas duas aqui estão corretas. Não se precisa de internet para ter a localização do GPS. É por meio de ondas eletromagnéticas. É tanto se você estiver no meio do mato, mesmo sem Wi-Fi, mesmo sem 3G, você consegue localizar pelo GPS, certo? É mais importante o ponto de navegação terrença, pois fornece a posição geográfica utilizando a base de dados celulares e a existência de vários satélites. A existência de vários satélites. Peraí, pessoal. Cliquei sem querer. Rapidão. 1 e 2. Também. É importante o ponto de dados de navegação, pois fornece, certo? Atualiza a base de dados. Não, não chega a tornar assim preciso. Ou seja, a correta aqui seria essa. a 1 e a 2. Que fala sobre a importância do uso do satélite hoje, né? E também fala sobre a questão da navegação, que não necessita da internet, né? Para você se localizar com o GPS hoje. Ela não está literalmente o GPS o sistema de informação geográfica, o SIG, necessidade, Unicamp. Unicamp. Abaixo é reproduzido o mapa que nós vimos hoje, olha. O mapa com formatos é... Como é que fala? É... Com ângulos retos, né? 90 graus. Bem retinho. É possível afirmar nessa projeção que os meridianos e paralelos não se cruzam em formato de ângulo de 90 graus, que promove um aumento das massas continentais. E aí? Não, hein? Essa está errada. Porque aqui, ó, 90 graus. Olha o tanto de cruzamento em 90 graus que tem nesse mapa aqui, ó. Está errada isso aqui. Os meridianos paralelos se cruzam em formato de ângulo de 90 graus. A, B. O que distorce mais as proporções das terrestres próximas ao polo e menos proporções próximas ao Equador. Corretíssimo. Como nós observamos, como nós estudamos agora há pouco, né? Um pouco mais cedo, falamos sobre a projeção de Merck-Arthur. E a projeção de Merck-Arthur, ela tinha essa tendência de deixar os polos mais achatados. Lembram? E a linha do Equador aqui deixa mais ou menos no padrão normal. Não distorce tanto. Ela distorce muito nos polos. Até que aquela última imagem que eu mostrei mostrava que a Antártida é gigante, certo? Da mesma forma que está a Grolandia aqui, ó. Ela não é desse tamanho a Grolandia. Ela está achatada aqui. Então, a correta é a B. Vamos ler as outras só para ter uma noção? Temos aqui a C. Não há distorções nas massas continentais, oceanos e nem em latitude, possibilitando o uso desses mapas para navegação nos dias atuais. Não. Esse mapa não é um mapa para navegação. Ele não é bom para navegar e ele possui distorções, como eu disse. Os meridianos e paralelos se cruzam em formato de ângulos perfeitos de 90 graus, o que possibilita a representação da Terra sem deformações. Não. Ele possui deformações nos polos. A projeção de Merck-Arthur, a principal característica dela é essa. Sempre está em prova de Merck-Arthur. Essa projeção cai muito, é muito comum. É bom saber disso para poder conseguir resolver as questões existentes. Enem 2015. O projeto Nova Cartografia Social da Amazônia ensina indígenas, quilombolas e outros grupos tradicionais a empregar o GPS e técnicas modernas de georreferenciamento para produzir mapas artesanais, mas bastante precisos de suas próprias terras. A existência de um projeto como apresentado no texto indica a importância da cartografia como elemento que o promotor da expansão da fronteira agrícola. Não. Remoção da população de nativos. Também não. Também não. superação da condição de pobreza. Não. Valorização de identidades coletivas. Sim. Porque a partir do momento que você está jogando uma tecnologia cartográfica para populações iguais a Edilha, as quilombolas, você está ali tentando fazer o que? Inserir essa população no meio da cartografia digital, da cartografia com mais tecnologia embutida. Isso é como se fosse a valorização da identidade deles. Ou seja, identidades quilombolas, digitadas indígenas. Essa está correta. Letra D. Certo? Questão 6. Sobre a cartografia, é incorreto afirmar que? Incorreto, gente. E é bom prestar atenção no enunciado da pergunta para você não errar. Ou seja, saber o que ele está pedindo, o comando da questão. As representações cartográficas são utilizadas para diversos fins e por diferentes profissionais. Mas para compreender o conteúdo de um mapa, é necessário considerar o título, os símbolos, a legenda, as cores, as achaduras, as escalas e entre outros. E aí? A escala possibilita identificar a relação precisa de proporcionalidade nos mapas que representam o espaço. Podem ser numéricas ou gráficas. Correto. Essas duas estão corretas, né? Para indicar é correta. Os meridianos e paralelos são linhas imaginárias que cobrem todo o globo terrestre e a sua criação objetiva localizar com exatidão um ponto na superfície terrestre bem como orientar. Sim, vimos isso hoje. Os meridianos e paralelos os ajudam a localizar na Terra e nos orientar também com exatidão, né? Vocês viram lá quando eu joguei referência de Goiânia, aqueles números no Google Earth Live caiu certinho. É basicamente isso aqui que ele está falando. Está correto. B, paralelos correspondem às semicircunferências em que as extremidades são polos geográficos norte e sul. A diferença entre eles é 180 graus e meridianos são círculos concêntricos entre quais o Equador é o mais extenso sendo possível destacar o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Totalmente errada essa questão aqui. Primeiramente, os paralelos não os paralelos não tem 180 graus só tem 90 e os meridianos não são círculos concêntricos e não está relacionado com o Equador e sim os paralelos ele trocou aqui essa questão ou seja, ela está errada mas como o enunciado pediu para marcar incorreta eu vou marcar ela certo? Por conta do enunciado que pediu para marcar errada ou seja, ela está errada essa questão não está certa mas é a correta. Paralelos latitudes meridianas longitudes definem as coordenadas geográficas que estabelecem a localização de um ponto sim também vimos isso hoje vimos isso hoje certo? As coordenadas geográficas por meio dos paralelos e meridianos sem dúvidas. O FOPE questão 7 nos deu aí um novo terrestre com meridiano aqui de Grand Wish linha do Equador vamos ver o que ele quer nesse a esse respeito é correto incorreto afirmar que mais uma questão aí que ele trata o incorreto ele pede para você marcar a questão que não está correta certo? O Brasil tem a sua maior parte nas terras da esfera sul e ocidental vamos ver? Hemisfério sul abaixo do Equador o Brasil está aqui é certa maioria da terra está no hemisfério sul no Brasil sim aqui ó maioria está no hemisfério sul sem dúvidas e o ocidental ocidental é o oeste ou seja para cá então está certo o Brasil sim a sua maioria está no hemisfério sul e está no oeste também né ocidental os Estados Unidos tem a sua maior tem a maioria de suas terras na hemisfério norte e ocidental vamos ver os Estados Unidos está atualizado aqui ó hemisfério norte sim ocidental também o oeste correto letra C a China está localizada na hemisfério norte e oriental vamos ver é bom saber também onde se localizam os países né a partir disso vocês vão buscando às vezes você não sabe pesquisa um pouco uma imagem joga no Google você encontra mas é fundamental você saber não ter localizado os países por exemplo essa questão dessa prova ele te deu o que um mapa ele não colocou os nomes dos países por isso que é importante ter uma fazer estudos cartográficos uma leitura mais aprofundada observar mapas a China está localizada aqui ó ela está no hemisfério norte e oriental né foi o que ele falou correto corretíssimo hemisfério norte ocidental e oriental né ao leste à direita vamos supor assim D a Austrália está localizada no hemisfério sul ocidental a Austrália é o espais aqui da oceania mais isolado um pouquinho está o que? localizado ao hemisfério sul e ocidental errado aqui é oriental então como ele pediu a incorreta vou até marcar aqui pra vocês como ele pediu a incorreta a incorreta é a D porque a Austrália ela não está localizada no não está localizada no ocidente ela está localizada no oriente aqui ó a direita do meridiano de Greenwich mais um aí pra enganar a gente olha essa olha essa o ponto E é o que representa o menor valor de latitude é essa mesmo 8 o ponto E é o que representa o menor valor de altitude o que vocês acham? onde? onde está? aqui ó o ponto E onde ele está não segue a minha seda o ponto E está aqui ó daqui aqui bom mais pra baixo não 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 está na mesma distância aqui ó ele está pra cá certo? o ponto C localiza-se uma faixa de latitudes médias e baixas latitudes C não não é baixa aqui não é baixa a latitude o ponto D está situado em uma faixa climática bastante diferenciada de onde está o ponto E o ponto D está aqui ó e o ponto E está aqui bastante porque o ponto D aqui ó é um clima frio ou até mesmo por essa região enquanto o clima E está no clima equatorial é um clima sim bastante quente úmido muito quente inclusive o clima da Amazônia porque o clima mais frio do mundo é aqui no ponto D ou seja está correto ele está basicamente ou seja está localizado são clima diferentes ponto E e ponto D eu vou marcando aqui as corretas que até agora foi essa primeira foi essa quarta aqui faltou a última o maior valor de latitude é encontrado no ponto D olha lá sim sem dúvidas quanto mais distante da linha do Equador maior a latitude olha onde ele está lá no finalzinho correto latitude altíssima né temperaturas aí climas bem frios essas três então a certa é o que é 1, 4 e 5 1, 4 e 5 então a alternativa é C o foco questão 9 os mapas do globo terrestre são apresentados nas linhas imaginárias que tem a função de localizar qualquer ponto na superfície essas linhas constituem as chamadas coordenadas geográficas determinadas a partir dos paralelos e meridianos sobre essas linhas assinale a opção incorreta de novo de novo incorreta alternativa incorreta os trópicos e os círculos polares são paralelos que servem de referência para o estabelecimento dos fluxos horários e eu te falo que essa já está errada você lembra que eu falei os paralelos são o que? são as latitudes e as latitudes não não são responsáveis para estabelecer o fuso horário são responsáveis para estabelecer o que? zonas climáticas climas da terra até mesmo estações do ano localização mas fuso horário não fuso horário que representa fuso horário como mostrei em várias imagens são os meridianos são as longitudes nada a ver com latitude eu sei que agora as outras três de baixo elas estão corretas porque pedi por margar incorreto mas vamos ler para fazer uma revisão básica mesmo a mais larga da responde é o círculo máximo perpendicular ao eixo terrestre sim lembra que eu mostrei para vocês a linha do Equador como a terra tem esse formato vamos dizer esférico quando ela vai chegando aqui a volta é menor na região dos polos consegue compreender a volta é menor não tem uma esfera aqui para representar mas a volta é menor lá no centro no meio dela no Equador é muito maior ou seja uma volta completa é a maior volta traçada é a do Equador zero graus os meridianos são linhas que dão volta na terra passando pelos dois polos e tem sempre a mesma medida sim ele passa de um polo para o outro nesse sentido certo norte e sul os meridianos aquelas linhas em sentido vertical o meridiano zero grau ou referência que passa pelo observatório astronômico de Greenwich uma cidade da Inglaterra divide a terra em dois hemisférios oriental e ocidental também está correta corretíssima essa questão essa alternativa ou seja basicamente só que está incorreta é que ele disse que relacionou os que? os tropos com os fuso-horários os tropos não os paralelos com os fuso-horários não tem nada a ver todos nós sabemos que é por meio dos meridianos as linhas em sentido verticais que representam os fuso-horários da terra gente foi basicamente isso aqui acho que nós conseguimos revisar tudo que observamos hoje aqui principalmente temos mais focos na cartografia resolvemos a questão de cartografia resolvemos a questão de coordenadas geográficas ficou bastante claro não ficou? não tenho dúvida né que serviu com uma revisão muito boa para nós certinho gente então eu peço para vocês que caso alguém tiver alguma dúvida queira tirar alguma dúvida que ficou por aqui entre em contato comigo lá no podem entrar na plataforma do Moodle mesmo vocês têm acesso certinho qualquer coisa que vocês tiverem dúvida sobre o conteúdo que eu sei em relação à atividade de vocês lá né do Vamos Conversar que eu vi muita gente lá interagiu respondeu sobre a questão da geografia mas qualquer dúvida vocês entram em contato comigo por lá mesmo certo? qualquer dica de material alguma dica de estudo eu estou lá para ajudar vocês certinho? pessoal no mais eu agradeço eu espero que vocês aqui tenham conseguido compreender mesmo que de forma assim um pouco rápida né mas o foco aqui do nosso conteúdo foi o que? no módulo 1 que é o que eu acho que vai dar base para vocês né tanto aí entrarem para o módulo 2 para o módulo 3 são o que? são as categorias geográficas né como eu expliquei ontem para quem não assistiu a primeira aula do módulo 1 que vai representar o que? vai dar o nosso norte para a geografia por meio de compreensão do espaço do território da paisagem da região e também hoje que compreendemos um pouco a cartografia que eu acho que a primeira parte da geografia são os dois aspectos que mais nos dá essa base para aprendermos mais a fundo as questões mais urbanas específicas questões mais do meio rural ou seja por meio quando você tem o domínio desses dois nortes que são as categorias e os conceitos da geografia juntando isso com a perspectiva da leitura cartográfica que é a nossa linguagem da geografia a partir do momento que você consegue observar todos aqueles fenômenos tanto o território quanto a paisagem região o espaço geográfico no mapa você consegue fazer essa leitura da cartografia essa relação da cartografia com as categorias também com as coordenadas geográficas e as partes mais físicas aspectos mais físicos também que na nossa apostila eu peço que vocês dê uma explorada melhor tanto na questão da formação da terra questão das eras geológicas ou seja mas o básico para a nossa compreensão mesmo para essa introdução desse primeiro módulo ficou permeou por volta das categorias geográficas que dá a cartografia tanto o seu histórico nosso uso no cotidiano e também a compreensão das categorias geográficas no nosso cotidiano porque ontem percebemos aqui em diversos na nossa aula passada diversos exemplos que citamos que estão no nosso cotidiano tanto o território está no nosso cotidiano tanto a paisagem tanto o espaço geográfico e a cartografia nós vimos hoje também ou seja eu agradeço pessoal desejo uma boa noite bons estudos para vocês espero que continuem pegando firme para poder concluir o oeja e futuramente vocês trilharam o caminho mais vocês consideram melhor para vocês seja nos estudos no trabalho o que for eu agradeço muito obrigado uma boa noite um bom descanso e Obrigado.